Nós podemos, então, dar a continuidade à defesa pública, então, da sua tese de doutorado, cujo título é o estigma da ranceníase sobre a perspectiva da bioética de intervenção e seu diálogo com Giovanni Belingué. Magda, você terá 50 minutos para a sua aula e, em seguida, assim que você encerrar, cada membro terá 30 minutos para fazer a arguição da sua tese, tá bom, Magda? Então, vamos lá para a sua aula e está sendo gravada, né? Como uma exigência aí da defesa. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu quero, inicialmente, agradecer a presença de todos os meus colegas, todos os amigos que estão acompanhando e também aos professores, aos meus orientadores, a professora Helena e a professora Vonei, e aos professores a Mariana, a Holanda, a Patrícia Debsa, a Flávia Ramos e o professor Ricardo Gadelha, que gentilmente aceitaram o convite para participar nesse momento. O meu trabalho intitula-se o estigma da ranceníase sobre a perspectiva da bioética de intervenção e seu diálogo com Giovanni Belinguer. Só me adaptando aqui. E a pergunta motivadora desse estigma foi como o aspecto do estigma da ranceníase foi considerado ao longo da história das políticas públicas de saúde no país e como desconstruir o estigma a partir da ótica da bioética de intervenção, da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e de Giovanni Belinguer, que foram os referenciais teóricos que nós utilizamos nesse estudo. E a justificativa dele se deu a partir da minha experiência profissional, da minha prática de mais de 15 anos lá na ranceníase, sobre a necessidade de uma olhar mais aprofundada e abrangente para o estigma, reconhecendo o estigma como um fator que resulta no comprometimento da qualidade de vida da pessoa atingida e que também mantém o ciclo de pobreza e exclusão. E além dessa necessidade de olhar mais aprofundado, também de refletir sobre o seu enfrentamento com base na prática cotidiana de valores morais apresentados pela bioética. Falando um pouco da ranceníase enquanto problema de saúde pública. A ranceníase é uma doença infecciosa, ela é crônica e tem grande magnitude e alto poder incapacitante. Tem o micobactéria e lepra como seu agente etiológico e ela comete predominantemente a pele e os nervos periféricos, o que a longo prazo pode resultar em sequelas importantes e que levam à incapacidade física. Ela se manifesta, na sua grande maioria das vezes, através de manchas na pele e no local dessas manchas a pessoa apresenta uma alteração de sensibilidade, mais comumente a perda da sensibilidade. A transmissão da doença se dá pela inalação de gotículas contaminadas e é necessário um longo período de exposição entre a pessoa que está contaminada e a pessoa suscetível para que ocorra a transmissão da doença. Cerca de 95% das pessoas que estão expostas a um micobactério não desenvolvem a doença. E o tempo de incubação varia entre 20 a... de 2 a 20 anos, geralmente por volta de 12 anos. A doença tem cura, é feita através de medicamentos que é classificados como poliquimioterapia, a gente chama de PQT, que é um pool de medicamentos composto por dapsona, por rifampicina e por afazemina. E ela está fortemente ligada ao estigma e à discriminação que levam à exclusão social, que é o grande foco desse nosso estudo, do estigma e à exclusão. A doença é uma das mais antigas que se tem conhecimento, existe na literatura o registro de sua existência de 4.300 anos antes de Cristo, e ela teve seu auge na Europa nos séculos XIII e apresentou seu declínio entre os séculos XVI e XVIII. Especialmente foi atribuído esse declínio às questões da melhoria da qualidade de vida nos países europeus. Depois disso, ela manteve-se endêmica na Ásia e na África. A Organização Mundial de Saúde, em 2018, apresentou um boletim epidemiológico sobre rancelias e aponta que a ocorrência da doença em 150 países do mundo. A gente pode ver que aqui no mapa, os países que estão em azul, na tonalidade do azul mais escuro, são os países que naquele ano apresentaram um número de casos acima de 10 mil. O Brasil, em 2018, apresentou cerca de 28 mil casos, sendo que quase 1.800 casos foram menores de 15 anos. O Brasil, então, é o segundo país do mundo em número de casos de ranceliasis. Ele perde apenas para a Índia e ele é responsável, então, por 93% dos casos totais das Américas. Acredita-se que a ranceliasis tenha sido introduzida no Brasil através das colonizações europeias e há registro da doença também datada de 400 anos. A distribuição dela no território nacional, ela não é homogênea e ela está relacionada com a influência da determinação social nos territórios. Especialmente a desigualdade de distribuição de recursos e também a desigualdade ao acesso aos serviços de saúde. Então, nós observamos que a taxa de detecção na população em geral, ela se concentra no nosso país, nas regiões centro-oeste, na região norte e nos municípios da região nordeste que compõem a Amazônia Legal Brasileira. Isso tanto na população geral, quanto na população dos menores de 15 anos. A ranceliasis é considerada, então, uma doença negligenciada. E ela foi apresentada, e ela, esse conceito de doença negligenciada, ele varia um pouquinho de instituição e de organização. A Organização Médicos Sem Fronteiras, em 2001, definiu doenças negligenciadas como aquelas exclusivas de países em desenvolvimento. E apresentou, nesse documento, uma concepção que foi considerada um avanço, porque ela partiu não somente das questões geográficas, e sim das questões geopolíticas dos territórios. E considerou, então, a existência de populações vulneráveis. A Organização Mundial de Saúde trabalha com o conceito de doenças tropicais negligenciadas. E classifica, então, a rancelias como pertencente ao grupo diversificado de doenças sensíveis que prevalecem em condições tropicais e subtropicais. O Ministério da Saúde do Brasil, ele usa a terminologia de doenças em eliminação. E ele aponta que, no caminho para enfrentamento dessas doenças, é instituir políticas intersetoriais, que visam, através de programas sociais, a transferência de renda, a ampliação dos acessos e, também, a inserção produtiva, voltadas a essa população em vulnerabilidade social. Uma outra característica dessas doenças negligenciadas é o pouco ou nenhum interesse de investimento por instituições nacionais e internacionais, tanto de pesquisa como da indústria farmacêutica, por considerarem essas doenças que dão um pouco retorno econômico. Na literatura atual, já está sendo bastante comum considerar a rancelias e não apenas uma doença negligenciada, mas também uma doença que acomete pessoas negligenciadas. E, nesse sentido, nós trouxemos aqui três trabalhos publicados recentemente que apontam para essa questão. O boletim do Ministério da Saúde, de rancelias, publicado em 2020, ele traz, então, que entre os anos de 2014 a 2018, foram diagnosticados no país 140.578 novos casos de rancelias. E aponta, então, que essas pessoas, 58,3% delas, se declararam pados, 43,3% declararam-se que possuíam um ensino fundamental incompleto e 13,9% apresentavam o ensino médio completo e o ensino superior incompleto. Roche e colaboradores também, no estudo, no levantamento de dados do período de 2016 a 2018, onde eles estudaram as características epidemiológicas da rancelias em idosos, se compararam com outros grupos etários, concluíram também essa forte associação entre as altas taxas de detecção de rancelias e os fatores socioeconômicos precários, como a baixa escolaridade e o alto índice de vulnerabilidade. Um outro estudo, onde os pesquisadores foram, se debruçaram nas questões dos determinantes socioeconômicos dessas pessoas que apresentaram rancelias, concluiu que a adesão ao tratamento aumenta em cerca de 22% e a cura em cerca de 26% quando a pessoa que tem rancelias é beneficiária de um desses programas sociais. Aqui, no caso, desse estudo foi o Bolsa Família. E quando é uma criança que pertence a uma família que é beneficiária do programa, essas taxas aumentam para 55%. Então, corroborando essa questão de pessoas que são cometidas, que estão em vulnerabilidade social. Então, além desse fator da pobreza e da questão da baixa escolaridade, dessas situações de vulnerabilidade, nós temos mais um fator que compõe a rancelias que relaciona, então, a essa deficiência na qualidade de vida da pessoa cometida, que é o estigma. O estigma foi um termo criado pelos gregos para se referir aos sinais corporais com os quais se procurava evidenciar algo de extraordinário ou de mal sobre a condição moral de alguém. E, ao longo da história, ele se caracterizou, então, como um atributo negativo. Ele está presente, então, desde os tempos bíblicos, e no início, então, ele era atribuído a um sentimento de pecado, de sujeira e depois de piedade. Na pessoa cometida, ele gera sentimentos como medo, vergonha, culpa, que acaba resultando em exclusão social. É bastante comum, também, um silêncio que gira em torno da doença e que, por conta do estigma, acaba também favorecendo a um diagnóstico tardio e, muitas vezes, já com comprometimento da funcionalidade física e a desarticulação da dimensão física e psíquica e comprometimento da estrutura da sustentação da vida social. Apresentamos, aqui, o estigma sobre o ponto de vista de alguns autores. Escolhemos o Goffman, que, em 1963, aponta, então, o estigma como sendo um atributo depreciativo que torna a pessoa diferente de outras. E, a partir dessa diferença, ela deixa de se considerar uma pessoa comum e é considerada, então, uma pessoa estragada ou diminuída ou uma pessoa que tem um desvio. Link e Pean, em 2001, nos apresentam como se dá esse processo de estigmatização. E eles colocaram, então, que as pessoas distinguem-se e rotuam diferenças. Que existem as crenças culturais dominantes que ligam as pessoas rotuladas a estereótipos negativos. E, a partir disso, elas são colocadas em categorias distintas e resulta na separação que leva, então, à perda de status, que leva à exposição a atitudes discriminatórias e a resultados desiguais. A Criado, em 2003, também trazem que o estigma é construído num ponto de intersecção entre a cultura, o poder e a diferença. E que ele desempenha um papel central na produção e reprodução das relações de poder e de controle em todos os sistemas. E cumpre com o objetivo de manter a ordem social. Que nós vamos ver que foi bem o que aconteceu no período da história das políticas aqui no país. E eles apontam, ainda, que o estigma leva à construção e à manutenção dessas diferenças em sociedade e acaba resultando, então, desvalorização de alguns grupos e, em relação a outros, o que vai gerar as desigualdades sociais. Mendonça, em 2014, também num estudo específico sobre letra, discriminação e estigma, traz que o estigma, ele é construído na relação entre a doença e os significados em torno dela. E que isso vai resultar, então, em diversos estereótipos em diferentes períodos e que infere, então, a pessoa uma série de imperfeições e que, a partir de um atributo estigmatizador, também vai resultar nessa redução das chances de vida desse grupo. Apresentando os nossos objetivos. O objetivo geral foi de analisar as políticas públicas de saúde da racenese no Brasil, no período de 1741 a 2019, e a interface com a discriminação e com estigma sobre a perspectiva da bioética de intervenção, da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e de Giovanni Belingué. Elencamos quatro objetivos específicos. O primeiro foi de descrever as políticas públicas de saúde da racenese no Brasil, destacando as interfaces com o aspecto da discriminação e do estigma. O segundo foi de refletir sobre a necessidade do enfrentamento à discriminação e ao estigma na perspectiva da bioética de intervenção. O terceiro foi de discutir, a partir da bioética de intervenção, em diálogo com Giovanni Belingué, as possíveis formas de desconstrução do estigma e da discriminação. E, por fim, buscar nas categorias da bioética de intervenção, possibilidades que favoreçam a inclusão social da pessoa atingida pela racenese. Apresentando nossos referenciais teóricos. O nosso primeiro referencial foi a bioética de intervenção, que é uma bioética brasileira voltada aos países da América Latina, que foi criada pelo medicista Bonner Garrafa e que se fundamenta numa construção conceitual politizada e estritamente ligada às questões sociais. Ela foi apresentada na conferência do 6º Congresso Mundial de Bioética em Brasil em 2002 e tem como premissas o caráter intertransdisciplinar, a partir do enfoque da complexidade da totalidade, a análise dos conflitos a partir da dimensão social, o respeito à pluralidade cultural e de valores, traz também que suas decisões devem ser fundamentadas na equidade, na responsabilidade social e também sempre em defesa e priorizando os vulneráveis, e apresenta uma corrente utilitarista, consequencialista e solidária, que é a priorização de políticas e tomadas de decisão, que privilegia o maior número de pessoas pelo maior espaço de tempo e que resulte nas melhores consequências coletivas. Outro referencial teórico nosso foi a Declaração Universal sobre o Bidioético de Direitos Humanos, que foi adotada na 33ª Conferência Geral da Unesco, realizada em Paris em 2005, que fundamenta-se no respeito à dignidade humana e no cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos indivíduos, que traz em todo o seu escopo a necessidade de garantir a proteção aos mais vulneráveis. Ela é composta por três grandes núcleos denunciados e 15 artigos. E, para esse estudo, nós vamos nos deter no artigo 3º, da dignidade humana e direitos humanos, e no artigo 11º, da não discriminação e não estigmatização. E, por fim, Giovanni Berlinguer. Giovanni Berlinguer é italiano, nasceu em 1904 e faleceu aos 90 anos em Roma, e apresenta um brilhante currículo. Ele foi médico, foi cientista, político, professor, sanitarista e bioticista. Ele é considerado um dos inspiradores da reforma sanitária no Brasil e foi membro do Comitê Internacional de Bioética e relatou do primeiro documento da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Ele apresenta, então, no final de 1980, uma ponte entre a bioética e a saúde coletiva. e é, então, apresenta-nos uma bioética marcada pelo diálogo, pela reflexão, sempre embasada nos princípios da igualdade e da liberdade. Ele também dividiu os temas da bioética em dois grandes grupos. O da bioética das situações limites e de fronteira do conhecimento e o da bioética das situações cotidianas. Na sua obra destaca-se, então, as categorias do acesso e da inclusão, o enfrentamento às discriminações e como abolir as desigualdades injustas. Também o destaque para a importância da ciência para demonstrar o impacto da determinação social na saúde. E toda a sua obra marcada pela defesa da vida contra qualquer ato de exploração ou de violação à dignidade humana. Apresentando, então, referência ao metodológico. É uma pesquisa qualitativa, com metodologia de pesquisa documental e com análise de resultados realizados a partir da leitura emeneutica. Nós revisitamos as políticas públicas, compreendidas no período de 1741 a 2019, e para isso utilizamos documentos como decretos, as leis e as normas técnicas. E buscamos identificar nesses documentos como o estigma e a discriminação foram considerados. Utilizamos como fonte de dados a biblioteca e o centro de documentação do Instituto Lauro de Sousa Lima, que é um instituto de referência para a ranceníase, tanto para a Organização Mundial de Saúde, quanto para a Organização Pan-Americana e também para o Ministério da Saúde. É, então, um centro de referência, tanto para tratamento como para pesquisa. E possui uma biblioteca muito especial, ela tem mais de 14 mil obras, sendo que 733 são consideradas obras raras da história da ranceníase e também da questão voltada à pesquisa da ranceníase. E também a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Elencamos como categoria central o estigma, e a partir dos nossos referenciais, nós elencamos outras categorias secundárias, podemos dizer assim. Da DUB, os artigos 3º e 11º, como eu já disse. Da Bioética de Intervenção, a alteridade, a solidariedade crítica, o empoderamento e a libertação. E de Giovanni Belingué, a inclusão e a equidade. Bom, aí a gente, apresentando nossos resultados, dividimos para a apresentação a questão em três itens os resultados. O primeiro, o estigma no contexto das políticas públicas, que vai ter compreendido entre 1741 e 2019, que é o que eu vou apresentar agora. O segundo, nós utilizamos o estigma no contexto da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. E o terceiro item dos resultados é com relação a como desconstruir esse estigma, com base na Bioética de Intervenção e dialogando com Giovanni Belingué. Bom, esse primeiro momento, então, dos resultados, onde a gente analisou o estigma no contexto das políticas públicas, nós subdividimos esse período de 1741 e 2019 em três períodos de tempo. O primeiro período, que compreendido nos anos antes de 1930, onde as políticas foram caracterizadas pela exclusão e proteção a ações. Então, tiveram alguns decretos, algumas leis, e trouxemos para destaque o decreto 5.156 de 1904, que foi o tratamento, na verdade. Era de proteção aos que não estavam doentes. Esse isolamento, então, ele se deu na lógica do movimento higienista, que era o de limpar as cidades e que utilizou o estigma na presença desse controle social. E também esse período marcado pela legislação voltada para a criação dos leprosados. O segundo período, política isolacionista como medida profilática. E uma política caracterizada, então, pelo tripé de leprosários, preventórios e dispensários. Os leprosários para onde eram encaminhadas as pessoas doentes, os preventórios para onde acabavam abrigando os filhos das pessoas acometidas pela rancelíase, que nasciam, muitas delas que nasciam dentro dessas instituições, desses leprosários. Ou que, por um motivo... ...deixar os filhos, então eles também eram encaminhados para os preventórios. E os dispensários, que eram unidades de saúde ambulatoriais, que faziam controle da saúde das pessoas, que eram contatos dos doentes e que não apresentavam ainda a doença. Então, um período marcado por violações de direitos humanos, onde o Estado se caracteriza, então, como... ...reforça essa condição de vulnerabilidade das pessoas. E o terceiro período, de 1962 a 2019... ...com vistas à inclusão social. Como marco, a gente tem o decreto 968 de 1962, que traz no seu escopo a recomendação do profil de isolamento compulsório. E, apesar que esse isolamento compulsório não se deu, de fato, na literatura, tem registro de casos até 1980... ...90, de 1995, que já... ...que fala sobre a terminologia do uso da palavra letra para substituir pelo rancenise. E, através, então, dessa lei, ficou proibido, no território nacional, qualquer uso da palavra letra e seus derivados. Destacando, aí, então, uma valorização e um movimento... A Lei nº 11.520, de 2007, que impõe a reparação para as questões de violações da dignidade da pessoa, através do... ...que foram internadas compulsoriamente, especialmente depois desse período, de 1962 até 1986. E, recentemente, a Estratégia Nacional do Enfrentamento a Rancenias, que reconhece o estigma e a discriminação como um fator comprometedor da qualidade de vida e, sendo necessário, então, o enfrentamento deles com vistas à inclusão social. O segundo item, então, dos nossos resultados, que é o estigma e a discriminação no contexto da Declaração Universal sobre o Biotico e Direitos Humanos. Apresentamos, então, o artigo 3º, que é essa sobre a dignidade humana e direitos humanos, e diz que a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais, devem ser respeitados em sua totalidade. E que os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. E também o artigo 11º, que diz que... que fala sobre a não discriminação e a não estigmatização. E que nos aponta que nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado por qualquer razão. E que isso constitui, então, violação à dignidade humana, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Chamamos a atenção da íntima relação entre esses dois... entre esses dois artigos. E a dignidade humana, ela aparece em vários outros artigos da Declaração Universal de Biotico e Direitos Humanos. Bom, analisando, então, o contexto do estigma nesse período das políticas, que foi, então, o período da internação compulsória, a gente observa que nesse período ocorreram inúmeras atitudes discriminatórias, caracterizadas pela exclusão, pela morte civil. As pessoas, quando eram, então, internadas compulsoriamente, elas mudavam de nome dentro dessas instituições, com registro, com outro nome e tudo. o que causou grandes problemas depois, porque quando acabou a internação compulsória, a pessoa tinha dois registros, com dois nomes, e não sabia, e não tinha falecido, era uma confusão. A questão da separação dos filhos, né, que os filhos que nasciam dessas uniões, que se formavam dentro dessas instituições, eram retirados de suas mães ainda antes do Pátio Fingar. e já eram encaminhados para os preventórios, e muitos deles foram encaminhados para a adoção ilegal, até mesmo para fora do país, e a mãe nunca mais tinha notícia do seu filho, e era proibido esse contato. E muitas vezes, esses preventórios eram muito próximos dessas, dessas, dos reprosários. Bom, então, essas questões atentaram contra a dignidade, as liberdades fundamentais, infringiram princípios básicos, né, dos direitos humanos, como a justiça e a igualdade. E que a gente identifica que uma sociedade, quanto mais injusta e desigual, maior o nível de estímulo e discriminação que se verifica. Essas pessoas, então, que foram internadas compulsoriamente nesse período da história, elas eram consideradas indesejáveis e perigosas. Assim, como diz, nos alerta Giovanni Berlingué, de que o perigo deve ser a doença e não a pessoa deve ser entendida como perigo, né. E essas situações, então, comprometiam a autoestima e o respeito próprio e a dignidade. E resultava, então, em perda da autonomia. A vida nesses reprosários inferia uma grande perda da autonomia. As pessoas pediam, então, a sua autonomia do horário de comer, o horário de tomar um banho, até mesmo com quem conversar e os horários de conversa que eram permitidos. E isso gerava, então, a incapacidade de gerir a própria vida e levava, então, a um ciclo vicioso de perda de autonomia, de perda de autoconfiança, de respeito e levava, então, a perda da dignidade. Recentemente foi publicado que existem no mundo mais de 100 leis discriminatórias voltadas à pessoa cometida com rancenismo. E 20 países ainda possuem leis discriminatórias. E elas estão relacionadas à questão de uso de transporte público, à questão de trabalho, à questão de imigração e até do voto. O Brasil não tem leis discriminatórias. O que a gente identifica são práticas discriminatórias e que a estratégia nacional está procurando, então, combater. Por fim, o terceiro e último aspecto dos nossos resultados, que é como desconstruir o estigma a partir da bioética de intervenção de Giovanni Berlinguer. Nós temos que tanto a bioética de intervenção quanto a bioética de Giovanni Berlinguer, elas cumprem um papel de compromisso com as questões sociais. E elas incorporam, então, a prática, a reflexão e a prática para o enfrentamento desses problemas, como a exclusão, como a discriminação, como o não acesso a serviços básicos. E são problemas enfrentados no dia a dia pelas pessoas atingidas pela racenia. E escolhemos, então, trazer algumas dessas categorias para que nos auxiliem, então, nessa tarefa de alterar essas relações injustas de poder e de fortalecer, então, tanto as pessoas atingidas como a sociedade no sentido da busca da justiça e da inclusão social. A primeira delas, então, é a alteridade. E nos cabe aqui definir a alteridade. A alteridade, então, ela é mais do que a capacidade de se colocar no outro, de se colocar no lugar do outro. Nós entendemos a alteridade como um exercício de se colocar no lugar dele, não é só de reconhecê-lo como uma pessoa singular e subjetiva. Ela sustenta a necessidade de produzir práticas que consideram a perspectiva ético-política de reconhecimento do outro como diferente, do respeito a essas diferenças e aos modos de viver diferentes. O ponto como o profissional de saúde se posiciona ética e politicamente frente a essa diversidade de necessidades, vai reafirmar ou negar uma prática cotidiana humanizada, especialmente voltada ao cuidado, tanto ao cuidado individual quanto ao cuidado coletivo dessa sociedade. Bilinguer nos traz que é necessário discutir o fato tecnológico, técnico e tecnológico, sobre a perspectiva ético-política na busca das estratégias que venham a contribuir para a produção da humanização do cuidado e da dignificação da vida. Ele destaca a necessidade de produzir saúde e discutir relações de poder e democratização institucional. A bioética de intervenção também destaca essa necessidade de que o ensino tenha uma base ética e seja compromissado com a busca de soluções dos conflitos éticos por meio da crítica, da desconstrução e reconstrução de saberes e que isso esteja comprometido com a justiça social. Na prática, a gente entende que a alteridade se dá a partir do momento que a gente ouve a pessoa atingida e suas famílias, que se estabeleça então um diálogo franco e que a gente possa então a partir desse ouvir proporcionar meios que efetivem a participação dessas pessoas na formulação das políticas. Com relação ao profissional de saúde, ele deve adotar uma atitude proativa que dê espaço ao diálogo onde sejam considerados os diferentes saberes e reconhecer e enfrentar a discriminação institucional. Ao longo dessa minha prática profissional, não foi difícil identificar a existência dessa discriminação institucional. Foram vários locais onde identifica-se então barreiras físicas mesmo, um vidro separando a pessoa que vai marcar um exame para a rancenia ou marcar uma fisioterapia para a rancenia e ter um vidro que separa o profissional da pessoa atingida. Outra questão também que encontrei foi que o último consultório do corredor ele é separado para ser atendido as pessoas com rancenias que é para não chocar aquelas pessoas muitas delas já com sequelas acabam chocando entre aspas os outros enquanto ficaria aguardando pelo simples fato de estar ali portador de uma sequela. E o profissional de saúde muitas vezes não se dá conta dessa discriminação acaba reproduzindo essa atitude sem perceber que ele está discriminando e está sendo veículo dessa discriminação institucional. E as pessoas atingidas devem ser incentivadas a promover o autorreconhecimento com vistas à construção das suas identidades refletirem refletirem sobre suas possibilidades e potencialidades para que se tornem promotores das transformações sociais. Ai meu Deus. A outra desculpa é a equidade. A equidade ela pode ser considerada como a cada um conforme as suas necessidades. Em saúde ela não traduz a igualdade mas sim ela ressalta as necessidades diferenciadas. E muitas vezes para que a gente aplique que a igualdade se faça valer é necessário pôr em prática um princípio da bioética que diz que em várias situações é necessário tratar de modo desigual para se alcançar a igualdade. A equidade é um princípio do SUS é um princípio composto por outras pela igualdade pela justiça social e que visa a redução de equidade. Belinguer nos diz que há necessidade do fortalecimento das medidas de descentralização e que elas sejam ancoradas nos princípios da equidade e da acessibilidade. E a equidade só é alcançada com a promoção da igualdade e de oportunidades que extinguem obstáculos que não podem ser superados por meio de atitudes e vontades dos vulneráveis. Então a equidade é o ponto de partida para se atingir a igualdade. E isso é muito importante na Ranceníase porque a gente viu lá no começo dessa apresentação a forte ligação dos casos, da ocorrência de casos com a questão da desigualdade de acesso, com a desigualdade do acesso aos serviços de saúde e aos serviços públicos e às políticas públicas voltadas à questão social. Então as políticas de Ranceníase elas devem considerar e serem capazes de proporcionar condições para atendimento integral, para prevenção, para diagnóstico, para tratamento com oferta de medicamentos sem interrupção, que é uma coisa que está acontecendo agora, a questão de tipo humano para cá, falta medicamento para tratar Ranceníase. E também de investimento em melhores medicamentos, e não apenas os mais baratos serem oferecidos a essa população. Também uma política de reabilitação mais fortalecida e uma assistência psicológica e social, sem esquecer, lógico, do acesso à informação sobre a doença e dos direitos à saúde e os direitos humanos. Outra categoria que nós trazemos como contribuir nesse movimento de desconstrução do estigma é a solidariedade crítica. SELI define solidariedade crítica como sendo um valor ético que motiva a organização social e que orienta as pessoas no exercício da atividade voluntária e constitui um espaço importante para o exercício da cidadania e da democracia. E uma coisa que vale a pena destacar é que a solidariedade crítica não pode ser confundida com piedade ou compaixão. Para a bioética a solidariedade crítica é interventiva ela visa transformação social na busca de políticas públicas democráticas e equitativas produzindo então uma mudança no nível individual e coletivo e a partir dessa mudança transforma a realidade do sujeito que é auxiliar. E na prática isso se dá então através do fortalecimento de movimentos sociais constituídos por pessoas atingidas por seus familiares e por profissionais de saúde. Da adoção de políticas públicas onde as pessoas não sejam vistas como portadoras de um desvio moral ou social ou ainda como dignas de pena. E também através do incentivo à formação e capacitação de organismos não governamentais sociedades civis e movimentos sociais em defesa dos direitos humanos e da valorização das pessoas atingidas e de seus familiares no sentido e no sentimento da solidariedade crítica. Outra categoria e aqui nós escolhemos juntar empoderamento e libertação por entender isso como um processo. É um processo dinâmico então que se organiza a partir dos vulneráveis que almejam a libertação e quando eles se manifestam contra suas opressões. Então a partir da tomada da consciência individual e coletiva o grupo se torna coenso e avança para o que se caracteriza tornar-se liberto. Para que se dê o processo de empoderamento é necessário que as escolhas devem transcender a autonomia e ultrapassar a desigualdade construída no meio social e construir uma proposta inclusiva. O indivíduo então precisa se constituir dos seus direitos ter voz ativa sobre si sobre sua realidade social sobre seu corpo e sobre as decisões que dizem respeito a ele. Tanto no nível individual como no nível que a gente chama esse corpo social por meio da participação politizada e comprometida da sociedade com vistas à promoção da inclusão social. O processo de libertação então ele se dá não apenas a partir da tomada de consciência do indivíduo oprimido e que reconhece o sistema opressivo ao qual está submetido. Ele precisa também ser capaz de apontar para o local onde se instala essas forças de opressão e instrumentalizar-se no sentido de combater essa opressão. Então como um processo a partir desse momento que ele entende que ele vive um sistema opressivo quem é que o oprime e a maneira como ele vai combatê-lo ele vai avançando nesse processo de libertação social à medida que se desvencia dessa submissão. As pessoas atingidas devem romper com a crença cultural de que a doença é um castigo e que elas não são merecedoras dos seus direitos e que elas conheçam esses direitos e lutem por eles. Passa mentalizar nessa busca de libertação. Os profissionais de saúde devem instituir mecanismos que promovam a instrução da comunidade no sentido de reconhecer e abolir a prática de atitudes discriminatórias em favor das pessoas atingidas. Identificar e enfrentar formas sutis de discriminação. Às vezes a gente acha que isso é muito impossível de fazer mas no dia a dia na prática diária são questões simples através de uma conversa que você vai numa escola onde se diagnosticou uma criança com ranceníase e desmistifica aquela ideia de que a criança deve ser separada que não deve mais frequentar a escola e tal porque nós temos que a partir do primeiro mês de tratamento a pessoa deixa de ser transmitida a doença. e também as políticas públicas devem ser ancoradas na bioética de intervenção para que promovam o empoderamento da pessoa atingida reconhecendo a sua vulnerabilidade e desconstruindo o sentimento que acaba sendo gerado na sociedade como uma pessoa de menor valor. As considerações finais. A discriminação e estigma especialmente nos dois primeiros períodos dessa história das políticas elas não foram consideradas como a contento como influenciadores com vistas à promoção da assistência integral à pessoa atingida e reforçou então a invisibilidade a desigualdade e a opressão. Até nos dias de hoje a gente tem ainda por ser uma doença negligenciada essa questão do estigma da discriminação reforçando a invisibilidade a desigualdade e a opressão eles impõem tanto a discriminação quanto o estigma impõe dificuldades na prevenção no tratamento e na reabilitação e apresentam como resultado a violação de direitos humanos que desconsideram a dignidade da pessoa e eles devem ser enfrentados e desconstruídos a partir da prática cotidiana de valores morais apresentados pela bioética É urgente então garantir a participação social respeitando a prática de valores morais apresentados pela bioética o que no nosso entendimento vai minimizar esse processo de discriminação e de matização e vai promover a inclusão social Também é urgente considerar a determinação social na construção de políticas públicas para evitar ocorrer o risco de repetir erros do passado a outras populações vulneráveis e cometer iniquidades que também nos afastam da justiça social Também é urgente adotar políticas de saúde equitativas que incluem suas diretrizes conhecimentos da bioética de intervenção e da declaração universal de bioética e direitos humanos que promovam então uma articulação intersetorial embasada nas categorias chaves da bioética e que cumprem então o papel da bioética que é o de intervenção de intervir para solucionar ou minimizar um problema ou um conflito que apresenta que no caso a exclusão E também concluímos que a mobilização social propicia o reconhecimento de direitos através de um processo de oferta de informação que promove a inclusão da tomada de decisão sobre as questões que dizem respeito a pessoa atingida que aumentam a participação social e a partir disso a pessoa reconhece seu poder de cidadão e o seu direito de ser tratado como uma pessoa diferente porém não de maneira discriminatória e nem se donatizante por essa diferença e dessa maneira ele então torna-se um ator político para transformação social individual e do grupo e também a sociedade como direito de todos é o que defende a bioética de intervenção a declaração universal de bioética e direitos humanos de Giovanni Belinguer os três referenciais teóricos são altamente complementados com as causas sociais e também a defesa da vida acima de qualquer situação e para que isso se concretize então se faz necessário pensar políticas de saúde voltadas as populações vulneráveis que contemplem valorização da estratégia inclusiva baseada na equidade e medidas educativas que destaquem essas questões de desigualdade e as relações de poder e que não penalizem a pessoa que sofre discriminação eu só queria ressaltar que algumas dessas ilustrações que eu coloquei dessas imagens elas fazem parte de um de uma publicação recente do Ministério da Saúde que eu que eu tive a oportunidade de participar que foi a caderneta da pessoa com ranceníase e o áudio de estigma que são documentação publicações recentes já voltadas nessa questão visando essa questão de fregamento de estigma e de discriminação com vistas à inclusão social era isso eu agradeço e me coloco à disposição parabéns você está me ouvindo Magda? estou estou ouvindo parabéns então pela sua apresentação você quer tomar uma água e ir ao banheiro ou podemos continuar? está aqui está aí? está tudo bem então está bom então eu gostaria de como de praxe o convidado mais externo ao programa para fazer a argüição então eu chamaria a professora doutora Patrícia para fazer a argüição da Magda em seguida chamarei os outros professores pode ser professora Patrícia? claro claro professora Helena obrigada estou te ouvindo bem ótimo Magda está ouvindo bem a professora Patrícia? está né? então está certo então aí vocês podem combinar como vocês querem fazer essa argüição na forma de diálogo ou enfim aí vocês combinam por favor e vocês terão 30 minutos então para essa essa etapa obrigada obrigada professora Helena bom Magda eu vou eu tinha me preparado para eu achei que vou ter um tempo maior então eu cortei de manhã eu até te perguntei então não vou perder muito tempo aqui para a gente começar a conversa na verdade é uma conversa e ao longo da conversa eu vou eu vou trazer a parte da tese onde eu insiro algumas perguntas tá? bom então primeiramente eu gostaria eu quero parabenizar Magda Levantese seus orientadores a professora doutora Maria a doutora Helena Erich Mizu e o professor doutor Ney Garrafa pelo belíssimo trabalho tão necessário na construção de uma sociedade mais justa e me sinto honrada fazer parte dessa banca e agradecida pela oportunidade de me aproximar desse tema tão importante e necessário deixa eu só ver aqui se eu consigo pegar minhas as minhas então aqui eu separei uns comentários e algumas perguntas e aí Magda também gostaria é claro de saudar e ter conhecido a professora doutora Flávia Regina Souza Ramos a Mariana Assunção Figueiredo Holanda também presentes nessa banca e todos que nos veem ou escurros e tudo né bom como eu já disse é uma honra participar aqui da sua banca e é claro que estamos aqui discutindo a aplicação desses conceitos de Giovanni Berlinguer da Bioética de Intervenção e a recente Declaração Universal sobre o Bioética dos Direitos Humanos da Unesco com o objetivo de solucionar um problema tão antigo quanto a doença que é o estigma da rancenia e suas indiscutíveis consequências no plano individual do processo de saúde e doença e no plano de saúde pública como bem colocou a Magda no que se refere ao enfrentamento da ranceníase e o projeto de eliminação da doença no Brasil a gente se arrasta a gente teve uma meta em 2000 e como você colocou lá no seu na introdução essa meta não foi alcançada então é um tema que me mobiliza há mais de duas décadas que é exatamente o estudo da ranceníase e uma boa parte da minha mobilização da minha energia realmente vai para tentar entender solucionar essas questões relacionadas ao estímil e muito com o seu trabalho Magda e a escolha de tema utiliza os conhecimentos já sedimentados sobre o entendimento do estigma da ranceníase mas no contexto histórico cultural social e eu diria médico quanto a prática do modelo biomédico e do modelo biocidio social e a sua tese claramente fugiu dos métodos de diagnóstico do estigma a princípio você nem menciona as escalas quase embora a gente já tenha até escrito sobre isso eu escrevi dois capítulos com a Magda aqui envolvendo para o livro de ranceníase envolvendo esse tema mas aqui na sua tese você evita entrar nessa questão de classificar de diagnosticar o estigma já que você já aponta que ele existe embora você passeia no estigma de discriminação institucional que a gente já está discutindo isso um pouco antes então você parte do princípio que sim estigma pouco existe não trabalha muito quais são quantificação do estigma em determinada sociedade e parte então para a pavimentação vamos dizer assim de um caminho para a prática vamos resolver vamos resolver o estigma e aí vamos usar alguma coisa esse é o desafio como resolver o estigma sempre a gente pergunta o estigma a gente já já conhece não bem mas a gente já sabe que existe atrapalha atrapalha a nível individual coletivo saúde pública e como resolver então caminho este que a gente se perde né por muita frequência esse caminho para a prática de como vamos solucionar o estigma e assim tanto quanto ao que se refere as políticas públicas de saúde quanto nas decisões a nível individual também então eu vou até falar um pouquinho depois da medicina centrada na pessoa mais adiante para poder consultar e contextualizar esse tema então seguindo dentro do seu objetivo que você coloca um objetivo ambicioso vamos dizer se tentar utilizar ambicioso mas ao mesmo tempo você tem que utilizar três instrumentos para ver se consegue entender né então você teve que analisar essa essa biótica de intervenção fantástica né que eu conheci melhor até nesse nesse momento a declaração universal sobre o biótico e direitos humanos e os conceitos que Giovanni Belli traz né bom então é você acha isso é uma pergunta mais genérica você acha que essa reflexão que você fez com base nos documentos mencionados que você coloca na metodologia depois eu vou voltar na metodologia se eu tiver ainda tempo né porque eu tenho mais ou menos uma ordem você agora depois que você termina é um bate-papo tá você entende que essa essa reflexão sobre porque você faz um passeio na história você traz documentos históricos documentos de decisões políticas dentro da questão de saúde pública no Brasil mas ao mesmo tempo né relações sociais culturais da ranceníase mas dentro do contexto brasileiro e tenta mesclar com esses conceitos de bioética você então entende que essa reflexão a partir dos documentos mencionados na sua metodologia são suficientes ou foram capazes de te responder sobre como podemos desconstruir o estigma da ranceníase no Brasil você já quer que eu fale então eu acredito que sim porque a análise do estigma uma coisa muito presente e que me motivou para esse estudo foi que as vezes que eu estava em contato com uma pessoa atingida elas diziam para mim eu não me sinto curada porque uma coisa que a gente sempre batia era a doença tem cura a doença tem cura e era até um exoga do ministério a doença tem cura e o preconceito também a gente trabalhava muito com o tema de preconceito e quando eu me deparava com as pessoas elas diziam assim para mim eu não me sinto curada essa doença não tem cura então várias vezes a gente sentou e conversava e tentava de novo conversar com eles e aí isso me motivou mas por que é que as pessoas não se sentem curadas sendo que a PQT confere essa cura e aí a gente até começou a entender que é uma cura vacilar porque essas questões sociais que permeiam a doença a fragilidade com relação ao estudo embora tenha outros saberes mas tem essa dificuldade a própria vivência desse momento da internação compulsória porque eu estive muito próxima das pessoas que viveram esses momentos da internação compulsória e até só abrindo um parênteses a ideia antes da pandemia era de trabalhar e aplicação de escalas com essas pessoas para identificar esse estigma mas que não deu porque quando a pandemia não dava para fazer aplicar questionário aplicar as escalas e aí a gente teve que se reestruturar no modelo do estudo mas voltando se a gente não incorporar essas questões voltadas no enfrentamento da exclusão e no enfrentamento da discriminação e que são pontos que embora sejam três referenciais teóricos eles são muito íntimos eles falam eles conversam muito com base nos mesmos conceitos então é sempre a defesa dos vulneráveis é sempre a questão da vida enquanto enquanto bem maior e se a gente não avançar para essas questões nós vamos ficar sempre nessa nessa atitude ah mas a pessoa sofre estigma porque desconhece como pega a doença né que é uma coisa que a gente ouve é verdade a questão da desinformação ela influencia na prática discriminatória e no estigma mas ela não ela não é o fator principal o fator principal está permeado nessas questões onde como a bioética diz são pessoas periféricas consideradas periféricas pelas políticas elas não são pessoas centrais porque são pessoas vulneráveis né e esse e eu entendo que muitas vezes como eu disse no final falando da alteridade especialmente são atitudes que são perfeitamente possíveis elas são trabalhosas é lógico elas trabalham questões concretas né questões de diferentes saberes de diferentes modos exigem exigir uma questão de consenso né para que se chegue a essas questões de resultado mesmo com relação à inclusão mas eu acredito que isso é perfeitamente possível inclusive no dia a dia né aquele exemplo que eu dei que muitas vezes no ponto enfermeira e que muitas vezes eram enfermeiros comprometidos com a questão da humanização mas não percebiam que o consultório que atende a pessoa com rancenias é o motivo do corredor é às vezes com acesso externo da unidade né então o que é isso então esse tipo de coisa a gente não precisa de um de um enfrentamento assim de de lense de normas é uma atitude diária né construída diariamente a partir do profissional de saúde de qualquer coletivo quando o quando o profissional de saúde vai até uma escola fazer uma atividade de educação em saúde é perfeitamente possível desconstruindo com essas questões com essas categorias que a gente trouxe desconstruindo essa questão de que a pessoa que tem rancenias é uma pessoa de menor valor e ela vai sofrer discriminação ela não vai poder trabalhar ou uma criança muitas vezes os pais são chamados e convidados a retirar a criança da escola mudar a criança de escola faz o tratamento enquanto isso ela fica em casa e depois você muda ela de escola então são questões muito pesadas que acontecem no dia a dia e que dependem dependem de um enfrentamento muitas vezes do profissional daquela própria pessoa se entender como uma pessoa de valor também e eu acredito que isso é possível e isso é o escopo desses três desses três referenciais teórios que nós utilizamos ótimo obrigada até como eu disse vou priorizar algumas aqui perguntas primeiro se der tempo eu faço vou seguindo mas eu vou mudar um pouco o rumo da prosa e vou passar para quando você você fala de religião e poder do médico quando você discute um pouco Foucault e aí eu chego também com bom então sabe-se que a medicina na idade média era exercida por vários ações a medicina monástica era predominante e a caridade era um método de decê-la você menciona que o estigma tem sua origem nas escrituras cristãs por exemplo e que reverberou na ranceníase como um chicote açoitando suas vítimas são minhas palavras já que a causa era o pecado a cura na idade média apenas Deus procedia involucrada 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 com a morte você curava quando você saía daquela instituição e o lugar mais longe que você ia era para o cemitério trabalhei em vários modelos que eu tinha e que eu tinha mais formado igreja e cemitério bom então hoje o médico trata ele decreta a cura né eu te pergunto você diria que o poder mudou das mãos de Deus para as mãos do médico e o que isso ajudou no estigma ou não ajudou no estigma porque nós falamos da discriminação institucional então nós mudamos um poder tiramos o poder da igreja e jogamos o poder para o médico principalmente os profissionais de saúde mas eu venho falar principalmente do poder do médico já que você depois foi que o corpo eu acho que essa questão do estigma ela vem enfraquecendo ao longo da história mas ela se mantém e isso continua sendo muito importante e sendo muito decisivo na qualidade de vida no comprometimento da qualidade de vida da pessoa cometida mas o poder ele ele permanece dentro dessa dessa lógica de que o médico é que ele continua fazendo essa manutenção de atitudes discriminatórias eu participei de vários momentos com médicos e não só médicos outros profissionais também de saúde que ao dar o diagnóstico do paciente ele vira e fala você não precisa contar para ninguém que você tem não conta porque senão sabe o que vai acontecer você vai ser mandado embora do seu trabalho digamos assim então isso acaba repercutindo para a pessoa que está doente ou que vai iniciar o seu tratamento sabe ela já está se sentindo por conta do contexto histórico uma pessoa de menor valor e para ela o médico é uma pessoa de mais sabedoria do que ela e se vem dele ou do profissional de saúde um conselho desse tipo ele reforça essa condição de poder né e estabelece essa reforça essa situação do estigma então a pessoa se continua e vai continuar mantendo-se naquele ciclo vicioso de que ela é uma pessoa de menor valor e que se o médico está dizendo isso para ela a sociedade já diz isso dela e nessa fala do médico ou do profissional de saúde que está dizendo isso ele também reforça essa situação então o poder ele acaba sendo e isso a bioética de intervenção ela fala né que o poder das diferenças de poder da colonialidade do poder né e por isso Giovanni Berenguer e a bioética de intervenção trazem essa necessidade do ensino ser voltado para as questões éticas e técnicas mas no sentido de defesa da vida de valorização da vida e dignificação da pessoa né e na verdade eu entendo que que essa questão de passar do poder da da igreja do poder do profissional ainda ela é muito forte e ela influencia muito na violação do estigma e no comprometimento para a exclusão social e tem a via também com uma categoria da bioética que é a corporiedade que eu falei muito um passando pela tese e não foi foco dessa nossa discussão mas o corpo para a bioética de intervenção ele é uma maneira de manifestar dor ou prazer e o Estado ele pode manifestar então e isso através das relações de poder né o Estado vai manifestar então prazer com o indivíduo se ele incluísse o indivíduo e vai se manifestar como como na sua atitude de exclusão como promover a dor e se incluir ele então dá o prazer então tem uma questão também da corporiedade que não foi tema do nosso de aprofundamento mas que é uma categoria da bioética de intervenção e que até depois eu posso discutir isso com você é ainda dentro desse eixo aí que eu estou trazendo da religião e a bioética de intervenção relacionada com a rancelismo e estigma você menciona que a igreja católica você até menciona uma data em 583 a igreja católica estabeleceu regras rigorosas com a finalidade de isolar as pessoas que tiveram letra aí você coloca lá põe exatamente como que fazia inclusive de pessoas eram excluídas da comunidade onde vivia obrigava a usar vestimentos ornamentos matracas cinetas ou seja avisando que a pessoa contaminada estava chegando e a gente sabe que isso aí são dois pontos que eu queria perguntar e isso vem então para nós aqui como no momento da colonização e isso é trazido para o Brasil são três perguntas na verdade um a história conta que o primeiro caso no Brasil é de 1600 um caso registrado no Rio de Janeiro você coloca que você tem uma evidência grande só com o plano domínio e depois eu queria saber de onde você tirou essa informação dois é que eu queria saber como você vê as ações da igreja católica no período da segregação da rancenias no Brasil até 1962 mas a gente sabe que como você mesma diz a gente tem internação professora até a década de 80 e a terceira pergunta por que você não discutiu colonidade colonialidade o professor não usa colonização o outro termo aqui para bioética de intervenção me corrija aí é coloniar idade idade por que você não entrou já que isso é tão frequente isso é tão desculpa isso é tão presente inclusive nas ações a gente muda o novo termo aqui no Brasil quando é daqui para lá a gente não consegue emplacar o termo a gente dizia de lá de lá para cá vem num clique mas daqui para lá é uma dificuldade tremenda a gente tem que fazer malabarismo tem que publicar no The Lancet tem que não sei o que tem que e a mesma assim a gente não consegue fora é claro muitas vezes nós somos aqui algumas pessoas relatam dessa forma tá eu sei que tem muitos pontos positivos da participação de organizações não governamentais estrangeiras quando vem estudar no Brasil mas a gente sabe também que faz parte de um um carro como eu disse mas é um caminho já pavimentado da colonidade né então por que você não trouxe a colonidade para cá para a gente discutir já que isso foi trazido de embarcação né de sem pit stop vem numa numa direto da Europa para o nosso litoral então isso aí foi até uma colocação durante a qualificação e que nós optamos para acabar não abordando por conta de que teria que aprofundar muito ainda e daria quase que uma outra tese se a gente fosse abordar essas questões da colonialidade aqui na aqui nesse momento mas de uma maneira geral o entendimento da colonialidade ela está muito intrínseca na bioética de intervenção né então ela traz esses componentes da questão das relações desiguais de poder essas outras categorias também e que acabam permeando o trabalho mas não aprofundamos mesmo foi uma opção que nós acabamos adotando por conta até da questão de tempo como eu te disse a gente estava já trabalhando num outro modelo e quando veio a pandemia teve que ser reformulado e também não daria tempo da gente até para concluir o prazo do doutorado não daria tempo de fazer outros aprofundamentos com relação as ações da igreja católica nesse período existia muito meio que dividido o governo tomava conta dos necrosários e as instituições de caridade e organização civil tomavam conta dos preventores então teve um papel importante da igreja especialmente da igreja católica nessa questão paralela trabalharam-se paralela o leprosário preventório fazia parte do tripé da política instituída e como o governo não dava conta de tudo ele deixou meio que essa questão das ações de caridade voltada para a questão das crianças do cuidado das crianças então muitos preventórios eles eram geridos tanto com recurso da igreja quanto pelas irmãs pelas freiras não sei se eu entendi direito o que você me perguntou se era essa questão e quanto a referência eu depois se você puder me explicar direitinho tudo eu te falo qual que foi a referência que eu coloquei aqui ok professora Helena ainda tem tempo se você quiser né acho que a gente tem um pouquinho aí né a gente pode flexibilizar né a tese é grande o tema né instigador e eu sei que a senhora tem bastante experiência então é válido né esse aprofundamento neste momento então assim dentre as várias que eu tenho aqui mas é exatamente o tema é muito instigante e tem na verdade né o que a Magda traz ele contribui imensamente para a gente poder tentar né clarear quais caminhos nós devemos trilhar para poder conseguir algum tipo de resultado muitos já foram tentados viu então eu acho que esse essa eu fui muito satisfeita de ver todas essas essas essa esse referencial teórico colocado pela a biótica de intervenção eu sou até muito encantada com a biótica de intervenção depois eu vou querer me aprofundar com certeza é já né hoje eu fiquei nem dormi direito porque a gente é assim né nem dormi direito já fiquei pensando que eu trabalho com migrante também e já fiquei né atrapalhou meu sono mas enfim eu então já que eu tenho tempo é antes de só jogar pétalas de rosas na na Magda uma pergunta ainda sobre empoderamento é eu acredito muito no empoderamento por exemplo que a gente tem um movimento forte aqui no Brasil que é o Mohan então é as estratégias que o Mohan utiliza e entretanto na prática o que eu vejo nós temos até um questionário sondando qual é o percentual de pessoas afetadas pela rancinista que de fato estão criadas no Mohan e eu estou achando que esse percentual não é tão grande quando eu pensei que fosse então realmente a gente precisa trazer aproximar mais o movimento das pessoas afetadas o que que você me diz porque você cita o Mohan em um carágrafo traz um exemplo natural mas o que você diria para o coordenador do Mohan faça isso e isso vai auxiliar qual o seu conselho se claro se fosse pedido um qual o seu conselho ao Mohan faça isso para empoderar essas pessoas na questão do estigma você teria uma lista eu acredito que essa questão de proporcionar uma maior participação das pessoas o movimento ele é ele está ele é capilarizado em todo o país ele tem núcleos em todos os estados do país e além dos estados em alguns municípios de maior carga da doença então a gente observa que ocorre que a participação muitas vezes da pessoa cometida da pessoa atingida ela não é tão regular ela não é tão incisiva então nós temos pessoas de destaque em alguns núcleos mas ela não é muito consistente eu acredito pela própria fragilidade social dessas pessoas então muitas como vão participar às vezes de algumas campanhas de algumas atitudes de algumas ações se elas tem que trabalhar tem que comer não tem não tem dinheiro muitas vezes para se deslocar isso é isso é uma realidade das pessoas muitas pessoas acometidas não tem como ir até o centro de saúde que às vezes é muito longe para pegar o seu medicamento todo mês então como participar por exemplo de campanhas de educação de educação e saúde se ela tem que bancar o seu almoço naquele dia se ela tem que bancar o seu deslocamento então essas são condições são situações de vulnerabilidade que elas estão expostas que eu acredito que elas comprometem essa participação também acho que tem que ser como nos conselhos tem que ser pareada essa participação porque também se o movimento no meu entendimento não tiver participação de profissionais de saúde também fica difícil avançar eu acredito nisso porque o movimento ele ele vive se sustenta de projetos que ele faz e se muitas vezes tem que ter também pessoas que sejam capazes de apresentar um projeto robusto para que venha dinheiro para que possa fazer a ação né agora essa questão de divulgar direitos eu acho que o movimento das pessoas atingidas de reabilitação das pessoas atingidas com a segurança ele exerce muito bem esse papel de divulgar os direitos né existe conselheiros que na grande maioria são pessoas atingidas foram pessoas acometidas pela doença que hoje são representantes de conselhos municipais saúde de conselhos estaduais do conselho da pessoa com deficiência do conselho do idoso então existe essa participação e já essa capacitação nesse sentido né de fato capacitar um conselheiro de capacitar um ator né um ator voltado para essa transformação social que precisa o Mohan vai fazer 40 anos daqui acho que cinco dias ou quatro dias se eu não estou enganada e ele nasceu da representação dessas pessoas que sofreram essas discriminações dentro desses reposagens então e isso é um um sinal né isso é um exemplo de que esse empoderamento ele já ele já vem sendo trabalhado dentro desse coletivo né então eram pessoas que sofriam todas aquelas questões que a gente colocou da exclusão aquele ciclo vicioso de diminuição do que eram consideradas de menor valor e que conseguiram através da coesão entre eles enquanto grupo é é romper né reconhecer esse local esse sistema que estava oprimindo eles reconhecer qual era esse local de opressão e se organizar e se trabalhar nesse sentido de libertação né a lei 1520 ela é um exemplo disso né dois países apenas no mundo que reconheceram essa violação um foi o Japão a partir do próprio do próprio governo e o outro é o Brasil a partir né provocado pelo movimento social então provocado por um exercício de empoderamento de libertação eu acredito que o conselho que eu daria era desistir porque eu acho que é isso que tem que desistir e ir capacitando e tem épocas que isso fica mais difícil agora existe uma questão que eu acredito que ainda a gente tenha que se debruçar para achar essa resposta que é para depender ao menos do círculo dos governos né então o movimento social no meu entendimento ele não pode depender do governo a partir do momento que ele depende financeiramente do governo para se sustentar ele acaba rezando né e muitas vezes se comprometendo na busca desses consensos que você acaba tendo que ceder né teoricamente por conta mesmo da questão da de periferia de periféricos e de centrais né de pessoas centrais e periféricas então é mas eu acho que isso é uma a dependência promete rapidamente as ações né Marguida e rapidamente a última pergunta já que é essa flexibilidade bem rápido porque talvez né é bom recentemente temos ouvido lepra leproso leprosário nos setores da sociedade que cobram esses vamos dizer esse reconhecimento né pelo principalmente a gente tem visto por parte de alguns movimentos relacionados a procura do reconhecimento pela violação dos direitos humanos dos filhos que foram separados então a gente tem visto muitas vezes a utilização desse termo né novamente o ressurgimento disso aí até pelo fato de terem sido segregados separados dos pais ou seja por parte dos filhos separados em outras palavras o termo lepra traduz o sofrimento vivido com mais clareza do que você fica falando ranceníase né mas a gente corre o risco né é claro de ressurgir a terminologia lepra que maximiza o estigma normalmente que volta podemos aí ter um retrocesso na questão do estigma então colocando nessa balança né acha mesmo que nós estamos preparados para usar novamente o termo lepra sem conflitar com o estigma porque poderia até usar né a gente tem visto aí eu mesmo vejo aí direto em pessoas né que tiveram um problema sabem que o nome mudou mas na hora que precisa fazer a reivindicação utiliza o termo não estou dizendo que está certo tem que estar errado estou dizendo que é perigoso né estou dizendo que é muito perigoso da gente ter aí um retrocesso consegue uma coisa aqui mas vai ter um retrocesso ali na frente qual o seu o seu esse fato por exemplo pode ser interpretado na ótica da bioética de intervenção como um empoderamento uma libertação ou um equívoco voltar a usar o termo lepra é isso? com essa finalidade de magnificar o movimento vivido e sensibilizar a sociedade com aquela questão mas quando você volta com o termo lepra você também pode voltar e retroceder na questão do estigma que nós tanto ganhamos né com a troca de nome para a diminuição do estigma claro então no meu entendimento eu defendo que a gente não não retroceda no termo eu defendo duas ações uma porque assim a lei a 9090 de 95 ela proíbe o uso do termo lepra e seus derivados em todo o território nacional e nos documentos oficiais porém ela não estabelece uma punição para quem descumpre né diferente por exemplo da da legislação voltada a a pessoa com AIDS o termo idético por exemplo ele é proibido se você falar idético você paga a multa você tem que fazer isso aqui você recebe uma sanção essa é uma questão que enquanto eu estava no ministério a gente começou na época que eu estava lá a fazer um enfrentamento disso e de buscar uma solução até era um trabalho conjunto com o movimento social para que para avaliar a possibilidade de estabelecer uma penalidade para quem utilizasse os termos e outra questão que eu coloco é que inclusive um estudo seu e da e da Alice Cruz que traz o quanto os pacientes as pessoas atingidas reconhecem que isso é importante a extinguir o termo lepra e eu acho que a gente deve ouvir e considerar muito o que essas pessoas sentem o que elas sentem e vivem no dia a dia e se elas dizem para nós que houve um ganho diante da utilização da palavra ranceníase né aí então eu acho que a gente tem que considerar isso embora outros atributos estigmatizadores eles continuam né por exemplo ranceniano ranceniano também é um atributo estigmatizador né então eu acho então eu acho então eu acho que a gente teria que avançar nesse sentido de abolir essas questões desses atributos que tornam a pessoa diferente que levam a desigualdade e a injustiça e avançar no sentido de entendimento que não são pessoas diferentes né e que não precisa ressaltar essa diferença enquanto menor valor para conseguir alguma coisa eu acho que é trocar é uma troca muito né eu acredito que o Brasil deva ser precursor da mudança desse termo fora daqui né e que a gente tem que batalhar para isso talvez os Estados Unidos usam a doença doença ranceníase enquanto doença e o Japão que usa né o Japão começou a utilizar também mas o restante todo é lépros e lépros e lépros e eu acho que a gente tem que ir fazendo essa resistência quando escreve os trabalhos usar ranceníase e mesmo que que isso até para que isso cause um encontro para que a gente possa falar é isso que eu peço Magda eu agradeço muito essas respostas gostei muito do nosso debate da nossa conversa mas eu como a professora Helena né eu já eu me despeço me desculpando viu professora ter a extensão e Magda eu estou certa certíssima que você né é uma profissional madura e agora né mostrando todo esse seu trabalho com qualificações que te autoriza a discutir bioética dentro desses campos né o que é extremamente fantástico para nós ranceníase e da forma que precisa ser olhado né com essa bioética brasileira é que eu assim fiquei muito satisfeita de ler né da existência desse desse ramo é esse caráter né transdisciplinar interprofissional e enfim que você não encontre barreiras nem obstáculos pelo seu caminho na busca da justiça social utilizando os espaços e as ferramentas possíveis e mais adequadas e e tenha que em mim é uma parceira ok professora Helena mais uma vez gostaria de agradecer a participação e parabéns pelo trabalho e o professor voltei sem palavras para dizer toda a minha admiração muito obrigada professora Patrícia nós é que agradecemos né acho que excelente argüição os estudantes aqui do programa de pós-graduação em bioética estão nos assistindo né então acho que esse debate acho que para além da defesa tem aí né uma finalidade de reflexão nesse campo muito rico muito muito importante e ao final se a gente tiver mais um tempinho a gente volta a conversar o professor Valnei pode dialogar também aqui com você e muito obrigada né por toda a sua atenção vou chamar aqui a doutora Flávia né então para fazer argüição da Magda pode ser doutora Flávia vocês estão me ouvindo estamos te ouvindo bem e te vendo também então te passo a palavra né agradecendo muito pela sua disponibilidade e você tem nos ajudado né no programa em outras bancas então já é meio da da nossa casa né professora Flávia então muito obrigada obrigada professora Helena obrigado Magda professor Valnei meu amigo de muitos anos por mais esse convite às vezes é bom às vezes é ruim se sentir um pouquinho na casa porque até essa é uma pergunta que eu vou começar fazendo pelo que eu me lembro o programa continua com aquela proposta de que após a banca Magda tem uns dias para fazer pequenos ajustes continua assim Magda ou esse sim sim a gente tem aí essas possibilidades aí exatamente por eu me sentir assim já um pouquinho da casa eu vou fazer meus comentários e sugestões muito pequenas Magda que você vocês podem ou não levar em consideração eles não são condicionantes porque não são problemas são às vezes necessidades da leitura e às vezes identifica alguma questão que gostaria de um esclarecimento e aí eu depois passarei isso para você para você ver com carinho mas de antemão eu quero reforçando o meu agradecimento dizer do grande prazer de estar com vocês de ter essa oportunidade de ler esse trabalho em primeira mão e te contar que à medida eu não te conhecia eu imagino que o Volney tenha sido a pessoa a sugerir o meu nome mas depois quando eu comecei a te conhecer já na introdução na apresentação eu achei alguns pontos de convergências pessoais primeiro que nós formamos temos a mesma formação básica na enfermagem mais ou menos na mesma época e eu formei e tive um tempo de experiência inicial na minha formação em Mato Grosso que é a região endêmica então o meu contato a minha eu tenho memórias da minha formação com esse tipo de paciente visita ainda nesse tipo de instituição que já estava já se extinguindo mas ainda tinha no estado grupos então assim foi também um rememorar porque depois de muito tempo eu não estudei mais e aqui em Santa Catarina é um problema mais como eu diria dentro da própria academia dentro da própria profissão na área da saúde também se a gente for ver o Brasil como um todo também é negligenciado do ponto de vista acadêmico coisas que eu acho que eu só sabia ou lembrava por ter me formado em Mato Grosso porque meus alunos de hoje talvez nunca tenham essa experiência né e depois você se formou no mestrado na UEA no PPGMT e hoje eu estou lá embora eu esteja aqui fisicamente na Santa Catarina quando eu me aposentei já há mais tempo mas nos últimos dois anos eu fui eu tenho uma bolsa de professora visitante e lá eu atuo na enfermagem quando eu me medicina tropical e exatamente no campo que eles estavam precisando atualmente da pesquisa qualitativa porque eles têm uma tradição muito forte na pesquisa e você passou por lá então eu falei eu e a Magda só não nos encontramos mas às vezes a gente está circulando com coisas em comum né e daí de antemão já quero dar os parabéns pelo seu trabalho pelo compromisso pela importância que ele tem e conhecendo um pouquinho do programa eu identifiquei três grandes aspectos falando um pouquinho da caracterização da sua tese primeiro ela é uma tese da bioética e saúde pública eu não sei se ela está oficialmente vinculada a esta linha e se esta linha era uma linha do programa de cara ela é uma tese que relaciona a bioética e saúde pública não precisa nem dizer já traz no título em todas as temáticas os conceitos seus aportes e a preocupação com a política envolvendo a política brasileira envolvendo a rancenia segundo ela é uma tese histórica você pode do ponto de vista metodológico não ter assumido isso assim muito enfaticamente você não caracterizou ela como um estudo histórico você caracterizou como um estudo qualitativo e documental e ele é qualitativo documental você preferiu não assumir esse compromisso mas ela é ela não deixa de ser e isso é muito importante e é outra coisa que me faz gostar dela eu também gosto muito e terceiro ela é uma tese que contribui para a fundamentação da bioética em que sentido porque ela põe a prova ou ela busca aprofundar a aplicabilidade da bioética de intervenção especialmente não só da bioética de intervenção mas especialmente eu acho que o grande aposta é a bioética de intervenção e a bioética de intervenção já está fazendo quase 30 aninhos né pelo pegando aquela fase inicial ela já está amadurecendo e esse tipo de tese que põe à prova a robustez de conceitos que exercita a reflexão até que ponto conceitos categorias de um referencial me dão sustentação para fazer análises críticas de políticas e de construções históricas de políticas para mim é um teste para ser referencial e ajuda no processo do amadurecimento então para mim as FOTES tem essas três contribuições por um campo de conhecimento além do tema da rancinismo em si que eu não vou nem falar porque a gente acabou de ouvir uma especialista alguém que pesquisa e trabalha na área que eu não sou então o meu olhar foi um pouquinho mais de fora da própria rancinia mas ela traz uma contribuição para o campo da saúde pública para o campo das pesquisas históricas que analisam política no Brasil e para o campo da fundamentação da bioética de intervenção então por esses três destaques eu quero te parabenizar e destacar que o pressuposto básico que você você coloca isso mas você coloca de vários jeitos ao longo do texto para mim passou a ser de que a bioética e especialmente a bioética de intervenção é um é uma potente ferramenta de desconstrução de reconfiguração da vida social no sentido daquilo que está interferindo na vida social desses sujeitos essas famílias e da sociedade como um todo porque o que nós vemos e vimos no seu texto sobre a ranciníase afeta e diz sobre o que somos o que pensamos o que conseguimos ou não conseguimos melhorar enquanto sociedade as insuficiências dos modelos de cuidado e nossos estigmas dizem diz respeito sobre nós então para mim eu eu captei esse pressuposto básico e aí esse potencial essa potente ferramenta para mim tem se desdobra em dois potenciais o pedagógico e o político aí eu não estou colocando ainda como forma de pergunta mas se você quiser anotar e depois fazer algum comentário você não fala muito deste potencial pedagógico principalmente quando você retoma nas considerações finais ele está ele está eu percebo ele o tempo todo Magda quer dizer isso aqui eu não tirei da minha cabeça eu tirei do que eu li mas eu gostaria que você depois comentasse sobre isso se você concorda comigo se você acha que isso ficou bem destacado esse potencial pedagógico agora eu vou fazer alguns comentários você quer responder primeiro isso que não é bem uma pergunta um comentário talvez para você fazer aí depois eu vou para as partes assim do texto então na verdade não aprofundamos mesmo na questão do como aplicabilidade de referencial pedagógico mas a que a bioética de intervenção ela busca essas respostas mais adequadas para esses problemas de exclusão de de discriminação e aí eu resolvi ficar mais nessa questão mesmo da relação da relação cotidiana da prática cotidiana e eu não entrei nessa questão mesmo do referencial pedagógico até se depois você quiser talvez eu levantar uma outra questão a gente possa voltar a discutir isso até como desdobramento da sua tese mas não se preocupa que lá na frente eu vou levantar eu vou pegar já no resumo uma frase sua que ela está no resumo e depois ela acontece a última frase do seu resumo e ela aparece depois nas considerações finais é um alerta tá Magda porque eu não percebo que você tenha este nenhum raciocínio linear de causa e efeito mas às vezes a redação pega a gente eu percebo que você lida com conceitos muito complexos quando você trabalha estigma discriminação iniquidade exclusão vulnerabilidade entre outros eles me parecem mais eles aparecem para mim no seu texto como um ciclo de mútuas relações não dá para dizer que isso causa isso se eu atuar ou de uma única mão como aparece aqui na frase pretende-se minimizar o processo de discriminação e estigmatização através da correção das iniquidades parece que eu mudo a iniquidade para produzir um efeito na estigmatização e na verdade não existe é como um ciclo que tem várias portas de entrada para eu mudar eu posso se eu tenho uma intervenção para melhorar a inclusão vai mudar a vulnerabilidade vai mudar a iniquidade se eu atuo na discriminação e na estigmação tem efeitos múltiplos que se espalham nessa cadeia é mais como uma cadeia então eu faço esse alerta porque não foi o que eu percebi mas em alguns momentos do texto eu marco para romper uma redação que parece que algo é um mero meio para resolver um outro problema e todos para mim são fins em si mesmo eu não posso imaginar que embora eles sejam instrumentais em termos de política tudo é instrumental porque se eu mudo o estigma vai ter impacto na qualidade de vida na inclusão mas eu não vou usar algo pela simples colocar ele num papel de mero instrumento nessa cadeia tá se eu entendi bem me dá um ok se foi só uma questão de redação e eu vou para a frente é só uma questão de redação mesmo agora você chamando atenção eu percebo esse sentido de linearidade parece que é se isso fizer causa efeito e não uma questão muito mais de um contexto maior uma sugestão que são coisas simples às vezes de um parágrafo mesmo que nas considerações finais você dá esse esse toque de cadeia de processo de múltiplas múltiplas entradas quer dizer políticas e ações uma pequena ação educativa o próprio Mohan que vocês citam como exemplo as ações quer dizer como que ações de empoderamento de um grupo podem ter um poder de romper toda uma cadeia às vezes né então acho que um pequeno parágrafo depois pode ajudar eu faço algumas anotações que é para você pensar depois da melhoria da sua questão de pesquisa e dos próprios objetivos mas são pequenos ajustes eu não vou perder o tempo aqui porque eu é mais ou menos como esse exemplo tá Magda não foram questões problemáticas mas foram questões de esclarecer de clareza tá e você pode analisar depois e ver se cabe ou não eu chego lá na página 30 e essa coisa de trabalhar com o pdf que faz o que tem procurar quando você traz o conceito de sujeito você tá falando já da declaração universal do bioético de direitos humanos e você traz aquela ideia do sujeito de ação é a norma e o sujeito de estado são os estados nacionais dos países esse aqui eu acho que eu precisaria de um esclarecimento aqui que termo que significação tá tomando aqui o sujeito tá a quem o de estado parece que o sujeito de estado é aquele a quem se dirige a declaração se dirige as nações então é a quem ela se dirige mas o sujeito de ação ser a norma é o que é o que foi feito eu sei não vou levantar aqui você pode esclarecer qual que foi o sentido porque há muitas formas a literatura é bem complexa nesses conceitos de sujeito e pra não gerar uma inconsistência eu acho que uma nota de rodapé é uma explicação mas aqui eu queria que você me esclarecesse Qual página aqui é a professora? é página quando eu pego o pdf é página 40 se for seguir da tese é 39 ele fala aqui que a declaração está dividida em três grandes núcleos denunciados o primeiro é composto dos artigos primeiro segundo vigésimo segundo e vigésimo oitavo no qual se observa que o sujeito de ação é a norma e o sujeito de estado são os estados nacionais é porque agora eu estou sem a norma aqui é uma coisa para você ver depois não tem problema mesmo que seja uma nota de rodapé para você explicar aqui está se considerando sujeito por isso isso porque eu leio eu interpreto mas eu não sei se eu estou interpretando adequadamente porque eu não sei se eles usam essa expressão sujeito e fica difícil para quem não conhece a norma é por exemplo totalmente confiável a nota de rodapé seja bem bem acalhada é obrigada professora então que assim as suas escolhas do referencial a declaração a bioética de intervenção eu Giovanni Berlinguer são assim muito acertadas ficam muito interessantes você apresenta cada uma de novo tá Helena desculpa esse como fala essa folga de meio que dar uma sugestão mas talvez fosse aquele parágrafo que eu gostaria de ter lido e que eu não li mas são pequenas coisas muito pontuais como você apresenta cada um em um tópico separado eu senti falta daquela articulação por quê vou te dar um exemplo de coisas que a gente sabe do do contato há uma mútua relação entre esses três referenciais do ponto de vista histórico do ponto de vista histórico de datas sim mas no sentido de pontos de encontro reais por exemplo o Brasil teve uma participação na elaboração da declaração teve alguma influência da bioética de intervenção nas propostas que foram discutidas na convenção houve um ponto de encontro entre Berlinguer e Volney Garrafo isso eu estou falando porque eu sei né houve histórias de vida que se cruzaram ali e quando a gente separa em tópicos tão diferentes faltou aquele comentário final depois dos três você ressaltar que além de uma datação histórica houve encontros reais nesse seu referencial ele ganha até mais fortaleza sua articulação porque Berlingueri e Volney tiveram uma parceria quando você conta do do congresso mundial e o brasileiro 2002 eu estava lá foi assim não foi um divisor de águas na bioética eu era iniciante na bioética estavam lá grandes nomes e discussões que a gente falava assim ah vou me beliscar porque está acontecendo isso mesmo esses problemas estão sendo discutidos assim né então acho que esse pequeno comentário sobre os pontos de encontro reais entre pessoas e participações vão fortalecer as suas próprias escolhas digamos que seja o pano de fundo da sua escolha né não foi à toa que você escolheu integrar isso é claro que a declaração foge um pouquinho desse escopo de relações mas mesmo na declaração a gente sabe que por trás de uma declaração tem uma luta por trás dela né nos bastidores dela então essa foi fica uma sugestão se você tiver tempo se bem que eu acho que é uma coisa que que não é pra não é pra você construir um novo tópico é pra você aventar colocar essa sensibilidade até porque o seu texto sempre traz muito esse toque da da sensibilidade de não olhar o documento apenas pelo que ele está escrito né eu vou pro método porque eu acho que aqui talvez o seu microfone está desligado professora parou de me ouvir agora sim agora eu tenho que tomar cuidado eu larguei o caderno aqui em cima do computador a gente faz uma besteira sem querer né então sobre o método eu tenho talvez algumas algumas sugestões mas quero dizer já de antemão que são coisas que que são também que tem me interessado ultimamente que são da minha história de pesquisadora e por exemplo só recentemente eu estou há muito tempo cismada com essas questões da análise de conteúdo de bardana pesquisa qualitativa e ultimamente eu tenho lecionado mais digamos mais continuamente esse tema de métodos qualitativos de talvez quando eu saí do meu nicho de conforto porque eu sempre fazia pesquisa qualitativa numa pós-graduação enfermagem da UFSC que é a tradição dela é pesquisa qualitativa e nos últimos anos que eu fui para o PPGMT para Manaus e eu fui falar de pesquisa qualitativa onde não era mais um nicho onde as pessoas estavam eram eram estranho diferente eu também me flagrei para algumas necessidades de maior esclarecimento maior fundamentação quando a gente fala para alguém que não domina e a tese a gente fala a gente não sabe qual que é o leitor então eu pensei o seguinte a primeira dúvida que eu tive e que eu prestei bem atenção na sua apresentação Magda na sua apresentação está claro você tem um slide que você coloca as categorias que você partiu de antemão e elas são da pesquisa qualitativa categorias teóricas ou seja você tinha um referencial você já tinha eleito o conceito e eles já a princípio já existiam na sua análise aqui quando a gente lê o seu método a gente não sabe se foram categorias que emergiram por exemplo eu vou dar dois caminhos eu posso ser o pesquisador que vou ler os documentos e depois que eu leio que eu categorizo que eu vejo eu falo ah aqui seria interessante eu usar o berlinguer aqui seria interessante eu trazer o aporte de ética de intervenção diferente do que você fez pelo que eu entendi que você já sabia o que você queria e você foi buscar isso nos documentos então eu acho que você tem que tornar claro isso categorias que não foram captadas pelas unidades de significação no seu tratamento dos dados mas eram categorias teóricas às vezes também tem o terceira via que aí eu tenho categorias teóricas meu a priori e mesmo assim podem surgir coisas novas pelos documentos e aí eu junto o já existente com o novo não importa eu acho que você usou esse segundo caminho mas você tem que deixar claro isso que na sua apresentação você deixou tá e aí seguindo esse caminho quer falar? a sugestão é que eu incluo no texto essa questão das categorias e você é o processo de analítico partiu de categorias teóricas já pré-identificadas com referencial tá aqui você não diz o contrário mas você omite então fica para o leitor entender o que que fez tá outra coisa é que isso já é coisas minhas tá Magda de tanto eu cismar que a gente às vezes usa análise de conteúdo mas não é o bardan análise de conteúdo a gente tem feito a análise temática de fato não faz análise de conteúdo completa e hoje tem várias linhas tem autores Brown Clark Estrela em Saldanha que já estão propondo métodos que eles já nem chamam mais análise de conteúdo é a análise temática e tem um autor específico que eu posso te mandar o texto tá Magda que é o Shin Shannon Shin Shannon e eles dizem que e foi uma publicação numa revista bem conceituada que é Qualitative Health Research é uma das revistas mais conceituadas a um SJR altíssimo e ela é específica para pesquisa qualitativa na saúde e ela publicou esse texto exatamente analisando o que afinal a gente tem feito pesquisadores qualitativos no campo da saúde e esses dois autores identificaram que os modelos são principalmente a análise temática convencional que é essa que eu faço e não faço adesão a nenhum referencial vai emergir dali a dirigida ele usa esse termo e a somativa eu acho que o que você fez foi a dirigida exatamente pelo que a gente conversou agora por você focou a sua busca você tinha esses alvos esses objetivos no intigma como categoria central então vou te mandar esse texto porque ele pode te ajudar naquele esclarecimento do processo analítico coisinhas pequenas sobre afinal será se você vai tirar ou não o bardan a escolha de vocês deixando ou não mas o processo da categorização e da análise temática com uma pequena adendo ficaria mais claro e você teria esse também um artigo bem citado tá entre inclusive um dos artigos bem citados da própria revista que é uma revista conceituada então eu te mando isso tá é mais um comentário aí eu vou para os resultados me avisem eu já eu tenho quanto tempo pode não pode pode ficar tranquila pode seguir a gente já está nos resultados então está dentro do tempo eu vou fazer alguns tem coisas que você pode ver depois eu fui colocando aquelas notinhas tá notinhas ao longo do pdf de coisas de coisas que você pode rever depois eu vou olhar aqui no meu caderno gostei muito bom a parte documental eu gostei muito dá para perceber nitidamente aquele espaço de 150 anos se não me engano onde parece que nada acontece e onde nada acontece é muito sugestivo de que muita coisa está acontecendo né coisa está acontecendo não estão fazendo nada para mudar é a perpetuação de uma situação muito aviltante né e eu por isso que eu gosto eu acho que ficou muito claro você foi feliz na forma como você construiu aqueles gráficos os quadros a primeira coisa que eu vou confessar para ti deixa eu chegar no quadro quando você fez o primeiro quadro e você ficasse assim ano documento destaques aí os destaques no quadro é claro tinham que ser muito pontuais né é um quadro aí eu falo assim ai será que ela não vai explicar o contexto disso mas aí veio uma análise que cumpriu uma das questões eu acho mais importantes quando se analisa documentos e discursos que é recuperar o contexto perguntando afinal por que que se está dizendo isso aqui nesse momento o que está acontecendo que é os bastidores do documento e aí eu vi o quadro gostei do quadro já fiquei assim mas cadê o contexto mas você veio apresentando de um jeito bem legal assim para quem é claro que eu como eu não sou estudiosa do tema foi muito rico e informativo para mim talvez o mestre de outro do tema possa até encontrar saber mais sobre esse contexto né mas assim um destaque muito um destaque elogioso por você ter conseguido fazer isso que eu acho que às vezes é o que falta em pesquisas históricas eu acho que foi esse barulho foi só porque a gravação acabou foi isso vai retomar a gravação continua não o barulho foi pelos 30 minutos mas eu já parei o temporizador 30 minutos mas foi bom você me me falar porque daí eu apresso também eu quero só dizer o seguinte então desse destaque positivo é uma falha que eu acho nos estudos alguns estudos históricos que fazem mais um trabalho compilativo e descritivo mas pouco analítico embora você tenha colocado seu objetivo descrever você não faz só descrição você faz descrição e análise integrada porque você puxa o contexto eu até acho que se você depois quiser dar uma olhada nos seus objetivos tem um lá que eu achei que eu acho ele até desnecessário porque ele é mais uma contribuição mas pense tenha como pano de fundo a minha sugestão é se ela é uma tese histórica ela faz análise histórica se ela é do campo da saúde bioética e saúde pública ela traz uma análise do campo da saúde pública do terceiro elemento da fundamentação que é toda a circulação que faz nos aportes então essas três teses em uma te ajudam até a olhar os objetivos depois isso fica anotado tá eu tava falando do elogio a forma de análise os quadros e o resgate eu quero pontuar talvez uma questão mais final ou um passo muito rápido ah vou destacar uma questão puxando a sardinha pro meu pro meu lado tá Magda eu estudo muito respeito qualitativa com a questão sempre ligada ao trabalhador se não me engano na página 87 88 você não vem trabalhando com o trabalhador sim não é claro não é seu foco mas quando você trabalha o conceito de alteridade você destaca a importância do trabalhador você fala lá na página 87 do PDF o modo como os profissionais de saúde de qualquer ponto de atenção do sistema de saúde se posicionam ético politicamente frente a diversidade necessidades interesse modo de viver reafirma ou nega o valor de que todas as vidas valem a pena e depois tem um outro momento em seguida que você fala isso e aqui da atitude proativa espera-se que ele tenha uma atitude proativa aí eu tenho duas pessoas eu acho que assim como você destacou o trabalhador no conceito de alteridade você podia destacar o trabalhador não você trabalha advocacy não é um conceito específico né mas quando você trabalha o advocacy por quê? porque talvez a sua experiência seja muito dessa da advocacy que é a origem do termo empowerment e advocacy surgiu muito junto e surgiu das organizações dos próprios sujeitos afetados pela doença né então na organização como é o caso da da Mohan ali se resolve empowerment e advocacy só que hoje tem sido um conceito muito importante na prática e na formação profissional a gente tem assumido que a advocacy tem que faz parte de um dos compromissos éticos do profissional então essa proatividade que você fala ao falar de alteridade ela podia ser retomada porque profissionais desenvolvem também advocacy eles fazem exercícios de advocacy quando eles protegem os interesses quando eles defendem o direito das pessoas e ali sumiu de novo ficou só o advocacy mais original e forte importante que é esse advocacy dos grupos auto-organizados mas o profissional tem um papel quando se fala de todos os pontos de atenção ele lá no consultório recebendo orientando ali ele começa o advocacy inclusive o profissional tem hoje um elo importante para encaminhar o paciente para as suas próprias organizações né então outra que eu queria que você me falasse disso como você vê o papel do profissional e essa sugestão de que você reforce um pouquinho mais esse papel essa proatividade de uma maneira mais explícita a exemplo do que eu falei do advocacy outras questões eu teria tá mas como eu faço essas como eu vou deixar anotado são pequenas coisas uma observação muito semelhante a que já foi feita sobre a coloniedade eu senti um pouco da corporidade e eu interpretei o seguinte que você talvez não tenha trabalhado tanto a corporidade pelo tipo de pesquisa pela análise documental etc com certeza se fosse uma pesquisa envolvendo sujeitos com rancenia com certeza ela seria muito mais forte então você mesmo falou ah eu passei muito rapidamente você mesmo já colocou isso ou seja tá claro pra você eu dei essa explicação pra mim que é muito difícil trabalhar corporidade em documentos isso surge muito quando você faz intervenção quando você faz intervenção educativa quando você faz pesquisa qualitativa entrevistando sejam trabalhadores sejam as pessoas mas eu queria que você confirmasse isso pra mim e comentasse isso do trabalhador então professora eu concordo com as duas questões de fato essa questão do advocacy ela eu percebi o quanto que eu deveria ter então trazido isso também para o profissional de saúde explicitamente porque quando eu falo que eu entendo que isso é perfeitamente passível de se fazer e que faz parte da atitude do profissional desconstruir reconhecer essas práticas discriminatórias a gente faz advocacy numa ação de educação e saúde até quando a gente encaminha esse paciente essa pessoa para as instituições de direito dela defensoria pública diante de uma atitude que ela sofre de discriminação então a gente faz isso mas eu trouxe isso eu deixei de trazer isso explicitado a senhora tem razão e com relação a corporiedade de fato eu até ia trabalhar corporiedade se eu fizesse os questionários as entrevistas o outro modelo que eu ia trabalhar mas quando a gente se deparou com essa metodologia de levantamento dos documentos de leis de decretos eu falei olha como que eu vou trazer essa experiência essa fala nesse sentido daí eu fiquei muito ficou difícil eu falei não então vou passar só citando como uma categoria da bioética de intervenção então a senhora tem razão nos dois pontos e eu agradeço se você puder me mandar essa sua anotação com todas essas pontuações para eu poder eu estou anotando aqui mas é bem melhor quando já vem com uma com e também porque a gente não dá para falar tudo mas são todas questões como essas exemplo coisinhas que para você às vezes com uma frase você esclarece e são pontuais o texto como um todo também quero te parabenizar pela construção do texto a sua linguagem muito clara é uma tese sintética não é aquelas teses de não precisa ter 300 páginas para apresentar um conteúdo de forma pertinente de forma consistente então te parabenizar também por isso e eu te mando depois o pdf e aquele artigo do sobre análise temática tá muito obrigada Magda Helena parabéns para vocês um trio que deu muito certo como sempre né é um é um orgulho também saber que temos um programa que tem produzido é contra todas as as dificuldades que a ciência brasileira vem enfrentando não nos calamos e continuamos continuamos né assumindo compromisso político da produção científica então parabéns por mais esse produto professora Flávia gostaria muito né de agradecer toda a sua experiência né aqui nessa avaliação do trabalho da Magda realmente a aconteça da pandemia é bem difícil a Magda trabalhou em dois anos né esse novo projeto ela fez a disciplina eu também ministro de disciplina de pesquisa métodos e técnicas e pesquisa qualitativa e a pesquisa histórica é uma das aulas né então ela ela fez a disciplina desenvolveu o caminho metodológico então um grande desafio nesse contexto também para a Magda né mas ela ela tinha muita propriedade do tema né então isso foi possível por conta da experiência dela e a pesquisa histórica histórica né que a gente não assumiu claramente ela ela é assim chamada com muita timidez no Brasil ainda né então acho que também o não assumir tem muito muito a ver com com esse processo gostaria professora se a senhora pudesse mandar também um artigo sobre o advocacy que também é um outro conceito né e é importante para a gente poder inserir então na tese da Magda e ao final a gente pretende né de novo professora Flávia eu sei que o tempo para examinar um trabalho de tamanho e densidade é curto mas ao final talvez a gente possa ainda conversar hoje junto com o professor Ronei que está aqui né e que caminhou junto com a gente em todo esse processo então muito obrigada por enquanto e aí em seguida eu chamo então a professora Mariana né que esteve na qualificação e que é da casa para fazer aguição Mariana Mariana Será que ela caiu? Não Helena boa tarde Boa tarde Tentando abrir minha câmera e o microfone demora um pouquinho que eu tenho Ah ok 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 Pronto Tá aqui Tá bom Obrigada Mariana Obrigada Então com você a palavra Pronto finalmente abriu a câmera Boa tarde Magda novamente a gente aqui Peraí deixa eu abrir meu documento Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade da conversa da leitura do seu texto Alguns meses atrás a gente estava aqui conversando sobre isso na qualificação e eu fico feliz de estar aqui novamente A gente já passou aqui por duas longas né argüições como eu já tive a oportunidade de conversar também com você né e aí de alguma maneira trazer algumas contribuições para o seu trabalho né eu não vou fazer uma fala longa eu acho que assim fiquei positivamente impressionada com o que você conseguiu organizar e fazer nesse tempo curto acho que foram aí dois meses um pouquinho mais várias lacunas correlações importantes observadas né coisas que a gente conversou realmente foram sanadas reorganizadas o texto está muito melhor apresentado e não significa que estava ruim na qualificação você sabe disso né mas também são esses momentos que a gente está aqui né para ajudar a construir para pensar mesmo juntas e é tão bom esse momento de ter alguém lendo o nosso trabalho né e tentando colaborar então é muito nesse sentido que eu vejo esse momento considerando mesmo toda a sua trajetória profissional e com todo respeito aonde você caminhou até chegar aqui e né o que você traz para a gente como resultado final na sua tese então esse texto final foi uma leitura muito prazerosa o texto está bem encadeado né me conduziu para o contexto da sua pesquisa gradativamente foi complexificando o cenário trazendo novas informações novas reflexões né reflexões de bioética e de saúde pública então foi um texto bom de se ler né muitas daquelas perguntas iniciais que eu trazia elas foram totalmente sanadas né então foi um texto que não me deixou grandes questões né então isso é muito bom é eu vou trazer algumas coisas de conteúdo é algumas coisas novas que você trouxe é mas aí eu queria só te levantar uma coisa que eu acho que foi um erro de digitação mas ele é importante porque ele é a sua pergunta de pesquisa e tá na página 17 então eu queria só te chamar a atenção pra essa coisa formal né de forma mas que pode te ajudar quando você traz a pergunta da sua pesquisa você fala assim como o aspecto do estigma e da ranceníase foi considerada ao longo da história das políticas de saúde no país e como desconstruí-lo a partir da ótica da bioética de aí você coloca social e eu acho que é de intervenção então depois você veja se é isso mesmo que você queria escrever e aí a partir de agora eu vou falar de conteúdo eu tô abrindo aqui Magda onde eu anotei umas coisas então não tô te vendo tá então qualquer coisa você abre o microfone e fala comigo os novos tópicos que você trouxe na introdução da sua tese ficaram excelentes né eu me senti efetivamente caminhando pela sua trajetória de reflexão e de pesquisa então o item 1.1 ranceníase de saúde pública que eu senti bastante falta naquele contexto né principalmente pra alguém que vem de fora né que não tá acostumada com essa temática específica da ranceníase então é importante você trazer essa introdução né pra que o trabalho seja informativo pra todo um público mais amplo então eu gostei muito ele ficou bem inscrito né quero te agradecer por esse tópico me ajudou né a mapear as diferenças regionais trazendo informações concretas dados epidemiológicos as determinações sociais de saúde você fez um link que também né faltava ali naquele texto inicial entre essas determinações sociais de saúde específicas com o que se apresenta no cenário brasileiro hoje que eu consegui desenvolver isso melhor né eu me lembro naquela ocasião eu te perguntei o que que unia os países com taxas elevadas né de rancenias considerando que há também muitos países com IDH baixos né com graves iniquidades em saúde tem uma incidência e que não tinha uma incidência significativa da doença né e eu achei importante quando você apontou inclusive nesse ponto né a necessidade de estudos mais aprofundados para identificar quais outras características comuns podem estar relacionadas né ao insucesso das políticas de enfrentamento adotadas porque você traz esse cenário do Brasil né que as metas estão tendo sempre que colocar ser colocadas adiante postergadas porque não se consegue alcançá-los de uma doença que já tem cura né que é um processo terapêutico acessível então realmente traz muitas questões para a gente pensar gostei da inclusão das figuras né com a distribuição dos casos no mundo e no Brasil também trouxeram uma nova visualização e né a gente fica mais satisfeito traz uma leitura que fica muito boa de entender né tudo que você já sabia e que você passa dessa maneira para quem está te lendo o item também é um ponto dois né então todas essas introduções que você traz né e eu acho mais uma vez enfatizo que esse é um ponto bom muito bom da sua tese quando você traz a relação entre doença negligenciada com pessoas negligenciadas e que vão né deslanchar na sua categoria de estigma e em toda essa relação teórica que você faz né da discriminação e do estigma com as bioéticas né de intervenção e com Giovanni Berlinguer né com a dúvida então isso ficou muito bom é observe também né quando você é algumas frases que você traz né o mais preocupante é desconsiderar que o aspecto da negligência pode direcionar a intervenção para um caminho que não esteja vinculado às determinações reais que levam ao problema e talvez efetivamente essa seja grande lacuna permanente né nas políticas de saúde elas não estão alcançando né as especificidades né dos casos talvez concretos falando do cenário brasileiro então você observa né também como pouco ou nenhum interesse de investimentos por instituições financeiras nacionais e internacionais por indústrias farmacêuticas e de pesquisa né e aqui eu vi o professor Volney na sua tese e me lembrei também né porque também já já tive aí no seu lugar eu sou né estudante do programa daqui da UMB né me formei aqui no doutorado também e aí eu me lembro muito do Volney trazendo essas reflexões né então isso é muito próprio do nosso programa é essa reflexão né efetivamente sobre a questão do compartilhamento de benefícios do acesso equitativo aos bens e aos insumos de saúde né então eu achei muito bom isso estar no seu trabalho a sua crítica aos limites do próprio conceito de determinante social de saúde e a sua aposta pela ideia de determinação social eu acho que tudo isso é bem substanciado tá bem escrito tá bem trabalhado né então é importante o estudo né do lance global health que aponta a questão das taxas de cura né relacionadas aos benefícios de programas sociais no caso do Brasil ao Bolsa Família esses são dados preciosos que você vai trazendo e que dão um panorama importante pra gente compreender o que está em jogo né e que ajudam subsidiam que configuram muito melhor a sua argumentação ao longo do texto e que fazem basicamente uma ponte importante com a BI com a Declaração Universal de Bioética e com o próprio diálogo que você se propõe metodologicamente a fazer né com Giovanni Berlinguer que né é reconhecido pelo seu papel no debate sobre políticas públicas peraí deixa eu só cuidar do mocinho aqui pra eu pedir pra ele só um minutinho desculpa Magda já resolvi eu tô com o microfone aberto tô pronta tá está Magda que tá com o microfone pronto obrigada Helena outro ponto que eu acho importante e que ficou muito bom no seu trabalho eu queria trazer de volta aqui é quando você traz as categorias de doenças emergentes reemergentes e você traz essa reflexão crítica sobre doenças permanecentes e você traz essa interseccionalidade com a questão das deficiências e das pessoas com deficiências que obviamente é um caminho que depois você pode ainda aprofundar eu acho que você fazer artigo específico né sobre essa correlação com as PCDs possíveis porque é uma doença que não tratada gera uma série de incapacidades ou ela é incapacitante isso é um debate super importante e que seria muito legal você trazer e contribuir com artigos ela é só um detalhe acaba ficando um ponto da sua tese mas seria muito legal se você desenvolvesse então eu acho que esses três tópicos que eu trago do seu texto ficaram muito bons e eu queria trazer o elogio aqui mas um ponto que eu gostaria de destacar novamente quando os dados que você vai trazendo e apresentando e aí você pontua de forma muito deixa como um registro pontual no texto é que quando você traz os dados epidemiológicos você traz os dados de taxas de contaminação você aponta para minorias étnicas raciais tanto no Brasil e imagino que nos contextos dos países que também tem altas taxas isso vai passar novamente isso é uma coisa que a gente conversou na qualificação e é algo que eu também gostaria de enfatizar não como uma lacuna no seu texto mas necessariamente para te encorajar a seguir levantando esses dados e com algum fôlego tentar fazer também essas interseccionalidades depois e também num novo artigo numa continuidade de pesquisa você traz um dado importante que a maior frequência da doença é observada entre pardos com as pessoas que declaram e tem uma variável de escolaridade então há um predomínio de novos casos de rancenismo em indivíduos com ensino fundamental incompleto então não é um dado que traz uma questão socioeconômica direta mas está relacionada à educação e obviamente de maneira complementar vai estar relacionada à classe social e provavelmente as regiões que você vai apontando que você traz como regiões no Brasil mas se a gente for fazer aí uma regionalidade socioeconômica vão ser as regiões obviamente com mais vulnerabilidade com mais falta de acesso a uma série de direitos o saneamento básico enfim isso que você aponta no trabalho e aí vai mais uma vez eu aqui lendo o que esses fatores de raça e classe falam sobre países como o Brasil e que são fruto da colonização e de uma desigualdade estrutural econômica política de acesso a informação de educação e saúde e de debates que você traz com certeza a parte significativa desses estigmas da falta de investimento em pesquisa da invisibilidade social das pessoas com rancenismo está relacionado ao fato dessas pessoas serem majoritariamente negras e serem majoritariamente de classes sociais baixas então essa é uma interseccionalidade que seria muito importante você trabalhar quando você tiver condições de fazer para adiante né quando for possível e que é uma lacuna que está me parecendo significativa na área então eu não sou uma estudiosa da área né você está aqui você que está fazendo isso mas quando você traz e traz as referências bibliográficas e elas não estão pautando essas interseccionalidades eu fico me perguntando se isso já foi feito se não foi feito é muito importante fazer né então não é apenas uma questão de vulnerabilidade que essas pessoas são invisibilizadas porque elas estão em situação de vulnerabilidade como você traz existe uma questão aí obviamente de raça e classe que está dada então elas são invisibilizadas elas são discriminadas né elas existe aí obviamente um racismo institucional e os nomes precisam ser dados né no próprio atendimento feito nas unidades de saúde porque isso está dado isso é pesquisado né as pesquisas de ciências sociais e saúde estão apontando que essas coisas existem então não vão deixar de existir né obviamente nesse universo da rancenia então talvez você comenta na sua apresentação em algum momento você falou muitas vezes eram enfermeiros comprometidos com a humanização dos atendimentos mas que não percebiam que a sala destinada era a última que não faziam essa correlação porque isso está ali esse não perceber está falando de alguma coisa que não está dita e ela precisa ser dita então a minha provocação é que essas desatenções também carregam outras marcas de discriminação que se somam a própria discriminação e o estigma da doença desde reflexões sobre bioética e direitos humanos fica a reflexão de que essas vidas marcadas por raça por classe continuam valendo menos no Brasil e aí estão aí os dados da pandemia para nos mostrarem mais uma vez isso se a gente está vivendo um quadro de crise sanitária que é geral a gente sabe quem são os corpos que estão sendo alvos de mais mortalidade de mais contaminação então isso está falando de um cenário maior que é um contexto brasileiro latino-americano e que pode realmente ser trazido você comentou na sua apresentação também eu anotei a sua frase o Brasil não tem leis discriminatórias o que a gente identifica são práticas discriminatórias então é isso é sobre isso que o fator racial e o fator de classe podem trazer também novas abordagens e aí por fim nos seus resultados e na sua discussão eu gosto também quando você traz as ideias de discriminação individual e discriminação estrutural que você sai desse lugar só de um relacionamento individual para perceber que existe um conflito ético entre profissionais de saúde pessoas atingidas pela rancenia mas dentro dessa discriminação estrutural existe obviamente um racismo estrutural porque a gente está falando de Brasil a gente está falando de um país com uma herança colonizadora um país que foi o que mais utilizou mão de obra escrava nas Américas um país eminentemente racista não dá para falar do Brasil sem fazer essa abordagem então é aí que eu te chamo talvez para esse lugar que pode ser muito importante de trazer posteriormente e o conceito de solidariedade crítica resgatando aí a tese da Lucilda e como é importante para a gente nos debates de bioética que a gente faz em como ele traz uma ferramenta importante para falar de algumas críticas que precisam ser feitas e esse resgate que você traz desse conceito de solidariedade crítica num contexto em que o país tem efetivamente confundido caridade com políticas públicas ou melhor que o país tem desmantelado antigas e importantes políticas públicas para dar lugar a uma ocupação missionária do Estado como esse conceito da solidariedade crítica da Lucilda traz uma ferramenta importante de luta para esse momento que a gente está agora não só para esse lugar das políticas de saúde da Routenisa mas como uma reflexão mais geral de como está o Estado e as políticas de saúde também o espaço do texto que você destaca o papel dos movimentos sociais constituído pelas pessoas atingidas seus familiares profissionais de saúde porque são eles que vão poder pautar e desenhar os quadros contextuais específicos das determinações sociais de saúde de orientando as políticas então está muito rico e aí a parte final da minha fala era justamente te encorajar a trazer posteriormente fazer os dados levantar pesquisas sobre a questão da deficiência essa interseccionalidade e sobre a questão a interseccionalidade com a questão de raça e classe e aí eu também não poderia deixar de comentar a própria fala da Patrícia que ela sentiu ela coloca aqui que ela sentiu deixa eu voltar aqui agora que eu já posso ver você de novo deixa eu ver depois ela comenta que sentiu falta da colonialidade né e isso Patrícia estava no texto da Magda lá no começo na qualificação e eu como estudante da colonialidade formada desde essa perspectiva teórica comentei com ela que era importante aprofundar e que era importante explicar o que é essa relação da colonialidade com a bioética de intervenção né explicar essas correlações teóricas e principalmente Magda pensando aqui algo que é fundamental e estruturante da colonialidade porque é a questão racial não dá pra falar de colonialidade do poder do saber da vida como o Anderson fala né sem passar pela questão racial a inventão da ideia de raça é fundamento estrutural da colonialidade é ela que permite a violação de outros povos né sobre a justificativa aí alguma justificativa moral né de uma moralidade imperial enfim então realmente não dá pra abordar isso sem passar por isso e aí você fez a escolha de retirar e eu acho que também por causa do seu tempo mas eu realmente queria te encorajar a seguir e fazer esse texto esse artigo a seguir com essa pesquisa porque vai ficar muito bom é isso queria agradecer pela oportunidade de novo de estar aqui foi uma uma grata leitura do seu texto final obrigada você quer falar Magda eu quero agradecer a Mariana porque se pelo resultado é que ela também foi foi responsável por ele a partir das colocações que ela fez na na qualificação foi menos de um mês foi um pouco mais de um mês um mês e dez dias eu acho não foram dois meses mas eu te agradeço e e vou e vou ver se eu se eu vamos resistir e criar coragem então né já tenho uma tarefinha de fazer aí alguns alguns artigos e quem sabe mais alguns ali obrigada Mariana Mariana muito obrigada realmente a gente caminhou para o final nesse pouco tempo mas a Magda a gente já tem pelo menos dois artigos né Magda esboçado e teremos outros então nesse momento eu não quis pressioná-la tanto mas a gente já tem alguns esboços e aí muito obrigada gostaria de chamar o professor Volney também para 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 tecer comentários sobre o processo e também acho que os artigos também tem né acho que estamos juntos nessa construção será que ele pode estar falando aqui será que tem uma reunião também junto Oi eu não sei se está estão me ouvindo estamos ouvindo bem professor mas gostaria de te dar a palavra né que sem a sua contribuição a bioética realmente é bastante árdua né em um doutorado em bioética é é muito enfim sua contribuição foi fundamental então abrir a palavra para você falar um pouco né sobre esse processo não ele é não só comentar que eu achei muito eu achei extraordinária as três argüições né três olhares diferentes a Flávia chamou uma coisa interessante a atenção e eu queria lembrar na declaração universal sobre bioética e direitos humanos da Unesco ela começou a ser construída em 2003 e o primeiro borrador quem fez foi o professor Belenguer quando ele era membro da do International Bioethics Committee né que ele ficou alguns anos lá eu entrei bem depois dele eu entrei em 2010 eu acho que ele ficou até 2004 2005 né então a gente além de ter relacionamento pessoal e nós dois ele como primeiro relator né porque ela levou dois anos quase três anos para ser feita né e eu participei depois como delegado brasileiro então realmente a Flávia pescou bem isso aí essa inter-relação entre a declaração o Belenguer que eu fui lá trabalhar com ele né nos tornamos amigas e essa coisa toda não foi muito grato obrigado viu Magda e parabéns viu Helena eu acho que ficou um trabalho bem interessante né e as observações enriquecem muito todo o processo né a biótica de intervenção ela eu acho que ela cresce com isso porque começa a servir para outros olhares né principalmente o Anderson o Saulo principalmente tem tem aprofundado coisas bem interessantes sobre a reterritorialização epistemológica da bioética por meio da bioética de intervenção né então tem coisas bem novas aí que a gente está trabalhando já e que são são bem excitantes nesse campo então parabéns a você parabéns a Magda e eu fico só nessas observações agradecendo as queridas amigas da banca aqui e também a Mariana nossa da casa que ajudou tanto na qualificação muito obrigado obrigada obrigada professor Valnei e agora neste momento a gente tem que fazer uma avaliação formal não sei se tem como você sair 10 minutinhos eu vou colocar vocês em outra sala professora tá bom muito obrigada faz parte do protocolo Magda mas a gente é 5 a 10 minutos tá bom pode ser antes a gente eu te sinalizo aqui pelo pelo WhatsApp tá bom querida nós já tivemos a reunião já tivemos a reunião então assim Magda então a banca aprovou com muitos elogios o seu trabalho parabéns pelo esforço acho que ficou uma tese muito de muita qualidade entretanto a gente tem algumas questões então como de praxe a gente tem um mês para finalizar os trabalhos a revisão e os artigos né Magda a gente conversou muito aqui sobre os artigos você tem um artigo que foi da disciplina com o professor Volney é um artigo muito teórico mas a gente não tem do trabalho infírico né que aí nós temos muitos dados então a gente tem o compromisso aí de produzir dois ou três artigos eu acho que a partir da reflexão aqui com a branca eu acho que a gente pode bem né professor Volney uns três artigos quem sabe o internacional como a professora Patrícia nos sinalizou né é um tema que acho que a gente tem que levantar a voz né se descolonizar levantar a voz para o mundo e dizer o que acontece aqui né quais são os nossos problemas então a gente fica com esse compromisso tá bom Magda e meus parabéns então e agradecer muito aqui o professor Volney né pelo desafio né que ele nos colocou né para trabalhar com esse tema acabei de dizer que o professor Volney costuma tirar o meu sono Mariana consegui gente conseguiu eu estava dizendo que você estava perdida aqui acabei de informar a Magda né sobre a aprovação do trabalho dela muito elogiado nosso compromisso aqui agora com os artigos e eu agradecer né agradeci novamente a contribuição sua contribuição como professora né da qualificação foi extremamente importante e a gente já fez algumas mudanças para poder chegar a esse momento perfeito obrigado gente parabéns Magda obrigada 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 a todos parabéns obrigada pela oportunidade um prazer rever os amigos conhecer Patrícia Mariana Magda professora Helena espero que a gente possa se encontrar de um jeito mais afetuoso assim né mais um afeto silêncio é verdade muito bom muito bom esse momento né não pode ser presencial mas acho que é um momento muito caloroso pra gente né muito importante deixa eu tirar uma foto aqui de vocês todos então tá muito obrigada eu mando por e-mail pra vocês a foto tá muito obrigada fique bem obrigada Marcia Deus bom tchau Flávia tchau Patrícia tchau